Música Beleza aí, direto do Dark Dragon Studio, mais um bate-papo Headbanger, o Bate-Cabeça. Hoje o convidado vem lá de BH, é um nome muito conhecido no mundo inteiro. A gente tem o prazer de receber aqui Jairo Tormentor Guedes, beleza Jairo? Bom demais, Batalha, obrigadão pelo convite. Legal ter você aqui. Na outra ponta, Luiz Tosi, o Partner in Crime, beleza Tosi? Vamos aí, começando mais um, tudo bem, Batalha? BH que não é Beverly Hills, é Belo Horizonte. Belo Horizonte, isso mesmo. Beverly Hills. Bem-vindo. Obrigado, meu. Estamos aqui passando frio essa semana, né? Pô, essa tá. E falando em Minas Gerais, Jairo, como que foi pra você a homenagem e receber o título, né? De filho ilustre da Câmara Municipal de João Nolevade, que é a cidade que você nasceu. Como que foi isso? Cara, isso foi muito doido, assim, porque eu não esperava. Eu tava em casa um dia, chegou um e-mail pra mim, da Câmara, né? Um grande amigo, que depois se tornou um grande amigo meu, que falou, cara, eu sou seu fã e tudo, e tenho contato aqui na Câmara e tudo, e apresentei o seu currículo pros vereadores aqui. E eles falavam, não, esse cara tem que ser um homenageado de alguma forma, né? E aí, acho que o cara queria até a estátua lá na cidade. Aí eu falei, cara, pô, obrigado, vai ser um prazer e tudo. Aí teve todo um processo, né? Tem um processo da Câmara de Estudo, de olhar tudo. Aí vai no Wikipedia, vai em todos os meus, todos os canais que tem o meu nome e tudo, e recebem reportagens e tudo. E, cara, foi lindo. Me chamaram pra ir, eu fui, deve ter uns 15 dias, uns 12 dias, e meti um perno bacana, fui lá e me deram essa, me deram uma placa super bacana, gigante, assim, pra botar lá em casa e tudo. E meu nome lá na Câmara, e como filho ilustre, né, da cidade. E você costuma viajar pra lá com frequência, ir lá na cidade? Não, não costumo. Eu sempre falo de lá, assim, eu sempre falo muito de lá. Eu falo que lá é uma cidade que nasceu em volta de uma usina... Siderúrgica. Siderúrgica, que era belga mineira e hoje é a Selor Metal, né? Que o nome mesmo é do... É de um francês belga, é, que fundou a cidade e tudo, e que por causa da indústria, né, por causa da belga. E aí a gente fala, a gente brinca, né, que quem é de lá fala, já tem metal no sangue, né, porque lá, você tem uma ideia, na cidade não tem, tem lugar na cidade, assim, bairros bem grandes, é uma cidade hoje que tem 100 mil habitantes, não é tão, né, pequena, não é um interior, mas é um interior bem desenvolvido e pela... por ter a usina já rola muita grana, quer dizer, tem um desenvolvimento, tem uma estrutura bacana e tudo. E, cara, tem um monte de lugar lá, quando eu era criança, que eu olhava, que não tinha, eu não sei como é que você chama em São Paulo, mas a gente chamava de varal, né, que é o... que é pendurar roupa, né, você lava a roupa e pendura no varal, né? E lá não tinha, por quê? Por causa do minério, que baixava, assim. Então, o pessoal... tem bairros que a galera colocava roupa dentro de casa, assim, pra secar, né, então botava ventilador, sei lá, usava aquecedor, não sei o quê, fogão a lenha, botava ali, mas era extremamente poluído, né? E aí eu vou lá muito raramente, porque eu não tenho muito tempo mesmo, mas eu sempre que eu posso, eu falo da cidade, né, Europa falava muito, assim, toda entrevista que eu dava, eu falava da cidade, até por essa ligação com a Bélgica, com o Luxemburgo, né, que são as donas ali da Belga Mineira, eu falava muito. E foi lá, na sua cidade, que você descobriu o Elvis. Isso. Ali que veio aquela paixão, você começou a ver os filmes do Elvis, pegou uma coletânea, o que você achou do filme mais recente do Elvis? Você chegou a ver? Cara, eu não cheguei a ver por dois motivos. Primeiro, eu não tive tempo mesmo, assim, eu tô, eu, eu... Se você tem uma ideia, eu me casei em junho desse ano, você sabe disso, né, quer dizer, eu me casei há pouco tempo, e a gente não fez Lua de Mel, eu e minha esposa, a gente não viajou, ela ficou trabalhando, ela tinha muito trabalho pra fazer, e ela trabalha na área da Covid, então ela tem muita coisa pra fazer, né, e eu resolvendo coisas da banda, né, e aí veio essa coisa da homenagem a Molevade e tudo, então a gente não teve tempo, eu queria muito ir com ela, pra apresentar pra ela, né, o Elvis que eu gosto, o jeito que eu gosto e tudo. O outro motivo é que eu fiquei um pouco com o pé atrás, assim, sabe, que eu falei, cara, esse filme deve babar muito o ovo do Elvis, e eu sei que o Elvis não era um cara fácil, assim, ele tinha muito problema, ele era problemático, né, então, assim, e o filme deve ser meio que uma, meio que Disneyland, assim, do Elvis, assim, né, deve tratar ele como uma coisa mais foda do mundo, e eu sei que, eu gosto da coisa como quando mostra no lado podre também, mostra a realidade ali, né, então eu não fiquei muito entusiasmado, mas eu tô voltando pra BH semana que vem e vou ver, assim, já combinei com a minha esposa, nós vamos ver juntos. Mas os antigos, quando você era pequeno... Os antigos eu adorava, cara, porque eles são muito inocentes, né, cara, aquela coisa do Elvis ter um acidente de moto na estradinha do interior, aí tem um circo do lado, a mina do circo é maravilhosa, vira do dono, aí pega ele na moto, carrega, leva pra lá, põe aquele paninho úmido na testa, né, o cara dá aquele gemidinho, né, e aí começa uma paixão e ele toca violão pra caralho, você fala, cara, todo mundo no circo aparece tocando um instrumento, você fala, como é que pode? E é, eu acho lindo isso, né. Aquele clássico de Acapulco. É, claro, aquele de Acapulco, no meio da praia é uma sonzão saindo, sem microfone nem nada. Então, assim, eu gostava disso, era uma fantasia mesmo, né, o cinema era muito isso. E aí, eu peguei isso, cara, eu puxei isso da minha mãe, assim, a minha mãe colecionava discos, né, minha mãe colecionava vinil de umas coleções que vinham em umas caixas duras, assim, de música clássica, que era um tipo orquestras tocando Johan Sebastian Bach, não sei o quê, não sei o quê. E aí ela tinha os boleros que ela gostava, minha mãe era dançarina de gafieira, minha mãe dançava gafieira, então eu puxei dela esse lado artístico e tudo, de música, e tinha os Elvis, que ela tinha vários deles. Minha mãe também era muito fã do Elvis, eu puxei o lado rock'n'roll, que ela ouvia Bill Halle, Chuck Berry, Little Richards e Elvis pra caramba. Ela e meu tio, né. Ela até brigava com meu tio porque ela escrevia o nome dela na capa e o tio riscava e botava o dele. Aí eu falo pra minha mãe até hoje, nenhum dos discos vale se você for vender ou trocar só porque riscou na capa. Vale muito menos. Muito menos. Se você for numa feira de vinil ou em alguma hora, tem isso aqui, o cara, ó... Quanto mais vassoura tiver ali... Valeria tanto, mas se riscou aqui, não vale nada. Não tem nada mais bruxante do que você chegar num sebo, numa feira, você pega um LP que você tá procurando há muito tempo, você fala, finalmente eu achei, aí você vira, tá escrito para a Fernanda. É, para a Fernanda, com todo o meu amor. Porra, velho, o que que não mandou um cartão à parte, tinha que escrever no raio da capa aí? Puta, só. Aí a Fernanda largou do cara e eu disse que eu não sei. Largou, disse que é uma aposta e não precisa comprar. Mas pra não perder o assunto aí, eu acho que você então não vai se decepcionar não. Eu não vi o filme ainda, também por correria aí, tô louco pra ver, mas parece que tá bem cruel, bem real. Tanto que teve até aquele movimento de cancelamento do Elvis, porque o filme trouxe muita coisa podre dele. Pelo menos saiu muito. assim, é bem, assim, o esquema atual, assim, o destaque é o ator principal, né? Porque o cara, porra, ele ainda declarou que não dançava nada, não era um cara cru, assim, os caras moldaram, o cara foi bem pra caramba. Isso foi legal. E voltando pra sua história, Jair, você depois mudou pra BH e como que foi conhecer o Max e o Igor lá no Colégio Santo Antônio, que era franciscano. Então era um colégio até religioso. Foi um embrião do Sepultura, saiu de um colégio lá. O Santo Antônio é tão religioso até hoje, é um colégio muito tradicional. Ele começou em São João del Rey, não é? Eu não sei se ele é de uma congregação de São João del Rey, se eu não me engano. Se eu não me engano, ele foi fundado em São João del Rey, que é uma cidade que eu já fui, tem muita gente de metal lá. E o Ricardo Campos, que era da Rua de Cura de São João del Rey, eu já fui pra lá, muito legal a cidade. Se eu não me engano, ele começou em São João del Rey, que foi a fundação do colégio, e depois ele foi pra BH. Pra BH. Que aí foi pro bairro, o bairro chama Santo Antônio, né? É, onde ele tá hoje, onde tá o colégio, é Savassi. Savassi, isso mesmo. O Santo Antônio é do lado, o bairro Santo Antônio é do lado. O Max e o Igor não estudavam no Santo Antônio, só eu estudava lá. O Paulo estudava no colégio Dom Cabral, se eu não me engano, nessa época. e o Max e o Igor estudavam no Instituto Afonso Pena. Cara, eu tenho cada... A minha tia, que já faleceu, ela era a diretora do Instituto Afonso Pena. Então, assim, antes de eu conhecer o Max e o Igor, ela já conhecia, e depois ela me contou umas coisas, e depois eles me contaram coisas que são absurdas. Assim, absurdas. Mas não vai dar tempo, não vai nem caber aqui. Porque quando eu estudava no Santo Antônio, eu frequentava a Savassi, que era onde era o mainstream mesmo ali, onde a galera encontrava. Assim, a galera do metal encontrava na Cogumelo, que era no centro. Mas era sábado de manhã. Tipo era o do estoque aqui. Tipo era o do estoque. Vamos pra lá ver vídeo, aí botava, né, o João e a Paty colocavam lá a VHS, combate vídeo. Todo sábado eu chegava e falava põe combate aí. Mas botava o combate, depois botava outras coisas, várias outras bandas e tudo. Mas durante a semana, a gente ficava na Savassi, que era o lugar do pessoal mais jovem e tudo. E numa dessas saídas minhas na Savassi, tinha um bar que chamava o outro lado da moeda, que estava rolando uma banda, que eu não lembro qual que é, mas eu tenho uma quase certeza de que era o Kamikaze. porque o Kamikaze já tocava naquela época, eles tinham uma legião, eles tinham uma... como se fosse uma instituição, eram vários músicos que chamavam tribo de solos. E eram vários músicos. E aí, como se fosse 12, 15 pessoas que tocavam bem, e dali saíam 5, 8 bandas, assim, sabe? Um era da banda do outro e tudo. Uma dessas bandas era o Kamikaze. e aí eles tocando nesse... se eu não me engano, eram eles tocando nesse lugar e eu saí do lugar que eu estava, do bar que eu estava e fui assistir esse show. E quando eu cheguei lá, eu vi um menino de costa com o cabelo enroladinho, baixinho, com um culete jeans, escrito sepultura de canetinha atrás e tudo, com as caveiras, tudo pintado ali na mão mesmo e tudo, bem tosco. E cabelo enroladinho, assim, e tudo, eu falei assim, cara, esse cara deve ser o Igor, que eu ouço falar, que toca bateria aí, não sei o quê. E aquele cara ali que está ali de costa, vendo o show, maior, de cabelo, com outro culete de sepultura, deve ser o Max, o irmão dele. Com certeza, aos irmãos. E eu cheguei para o Igor, para quem eu achei que era o Igor, bati nas costas dele, ele virou assustadaço, assim, o Igor, eu já tinha um i92 nessa época, o Igor, eu devia ter um i40. E ele olhou para mim, assim, como ele devia ter uns 15 anos, ele olhou assim, e eu falei assim, você é o Igor, né? Ele falou, não, sou não, sou não. Eu falei, que porra é essa? Claro que é, eu tenho certeza que você é, aquele ali é o Max, seu irmão, não é não, não é meu irmão, não. Quem pergunta? Depois, cara, que a gente conversou, que eu fui saber a história, tipo, meia hora antes do show começar, os dois tinham brigado com o playboyzinho lá, porque naquela época o inimigo natural dos headbangers eram os playboys. Então, assim, um playboy lá, cabelo curtinho, todo bonitinho, de tênis branquinho, mas chegou lá no show e os caras meio que expulsaram ele do lugar. E ele, na hora que foi embora, falou assim, ah, vou chamar meu irmão mais velho, que vai bater no cês, não sei o quê. Então, a história que eu fiquei sabendo foi essa. Eu falei, então, era para eu nunca ter conhecido o Max e o Igor, porque eles acharam até então que eu era o irmão mais velho do playboy. e eu tinha cabelo curto nessa época. Então, assim, eu trabalhava e aí não podia deixar cabelo crescer. Então, no Sepultura, eu tenho fases ali que meu cabelo está mais curto. E aí, acabou que a gente conversou e eu descobri que eu não era, descobri que eles tinham brigado com o menino e que eu não era o irmão do playboy. Então, acabou que a gente ficou ali, fez uma amizade ali e tudo. E os caras falaram, ah, velho, se é o Jari e tudo, pô, também conheço de ouvir falar e tudo, porque BH é um ovo mesmo. E aí, eu já tinha uma banda com o meu, eu tenho um irmão que é um amigo de coração e a gente se trata como irmão e fomos criados juntos nas mesmas famílias, as duas famílias. Eu vivia na casa da família dele e ele na minha todo dia. E a gente já tinha uma banda que era cover de Mestre Puffet. Mantas? Mantas. Mantas, é. Ali do Corpus e da Alta Soul, ali bem antigo. E aí a gente, e tinha um vocal foda na banda do Renato. Era um cover de Merciful, vocês faziam só Merciful? Eu fazia só um EP do Mestre Puffet, assim. Acho que já tinha o Melissa, né? Já tinha. E aí a gente fazia umas músicas deles, assim, gostava muito. Aí tocava uns Iron também, que tem muito a ver, né? Musicalmente, ali você escuta, você fala, cara, a dupla de guitarra e tudo, então tinha uns Iron B. Tem Iron e Judas, né? Muito. Muito. E aí, cara, a gente acabou que o pessoal comentava sobre a gente, mas nunca fizemos show. E aí o Max e o Igor me chamaram pra casa deles, falou, amanhã, acho que era uma segunda-feira, amanhã vai lá em casa, velho, vai lá pra você mostrar lá você tocando, se você tem alguma música. Não, tem, vai lá, mostra lá. Bom, eu acho que dois ou três dias depois eu fui na casa deles e toquei pra eles, acho que eu toquei no violão. E foi muito engraçado, porque eu nunca fui um grande guitarrista, assim, nunca fui um cara preocupado em solar e técnica, nunca fui assim, eu sempre fui um cara muito do feeling ali, de riff, não gosto de solo, gosto de riff, de base, de fazer base e tudo. E eu naquela época era menos ainda preocupado com isso. Nossa, eu toquei, cara, alguma coisa e o Max fez assim, caralho, você toca pra caralho, velho. E eu assim, eu toquei tipo menos pro feitiço, cara, você toca pra caralho, eu falei, que isso, você ficou louco, ele falou, não, nossa, você vai entrar na banda, você vai entrar na banda, que não sei o que, nós estamos montando a banda e está no início, fizemos um show aí, mas foi uma bosta, não sei o que, e o Paulo, que é o nosso baixista, você vai conhecer ele, ele não pôde nem ir no show, porque o show começou às nove e ia terminar depois das dez, o pai dele não deixou, então a gente voltou, a gente tocou sem bata, beleza, foi no Barroliche, primeiro show. Teve até uma passagem antes que era com o Wagner, Esse era com o Wagner. Era esse daí, né? E aí eu fui no ensaio dois dias depois, assim numa quarta ou quinta-feira, fui que aí foi na casa do Paulo e tudo, fiquei conhecendo o Paulo e o Wagner estava nesse ensaio, e o Wagner do Antichrist, e cara, eu nunca tinha visto, eu falo isso sem medo de ofender ninguém, porque não é, não é o caso, é uma realidade, eles sabem disso, estão cansados de saber, eu nunca tinha visto nada tão ruim na minha vida, na hora que eu olhei, eu falei, cara, porque eu estava acostumado a escutar Mask for Fate, Iron Maiden, Kiss, na hora que eu ouvi o ensaio dos caras, eu falei, cara, isso é muito ruim, velho, o que é isso, e no meio da música, o vocal, o Wagner, ele só ficava gritando, não cantava nada, você imagina, um cara que estava ouvindo King Diamond, Paul Stanley, o cara vai ouvir o Wagner cantando assim, o resto, e aí, o Wagner saia do ensaio, tinha umas frutas, umas frango, acho que é franguesa, aquela frutinha que mancha a gente, Amora, ele pegava no pé de Amora, dentro do barracão, um lugar lá, dentro do lote da casa do Paulo, era um barracão, ele pegava Amora, começava a jogar no Igor, aí o Igor tocando, pegava as baquetes, jogava no cara, eu falei, cara, os caras vão se matar aqui dentro, e não vão fazer música, vai ser uma loucura isso aqui, e aí o Max perguntou para mim, na época, falou, cara, o que você achou? Eu falei, cara, achei uma bosta, achei uma zona, não estou entendendo nada, e o vocal não cansa, e sai jogando fruta, caroço de manga, noces, e vocês brigam, ele falou, não, é foda, que a gente, não, a gente está querendo, não sei o que, levar a sério, eu falei, ele falou, você não topa entrar, e tudo, eu falei, eu topo, mas o vocal sai fora, e você canta, ele falou, não, mas eu não canto, eu falei, não, mas você canta, você desemberra, você grita, qualquer coisa, mas esse cara ainda não, aí o Wagner saiu, eles tiraram ele da banda, eu na época, nem tive intimidade com ele, fui até depois, muitos anos, de conversar com ele e tudo, e quando alguém fala comigo, pô, você que tirou o cara, eu falei, cara, não fui eu que tirei, foi o Max, mas assim, a pedido meu, mas assim, eu ajudei o metal, porque os caras, os caras falam do sarcófago, né, teve duas bandas, mudou o metal mundial, você ainda pode falar, que você é a pessoa responsável, por fazer o Max assumir o vocal, foi um dos, o Igor também deu muita força, no início, no iniciozinho, antes de eu ser da banda, o Max queria ser baterista, então eles nem sabiam o que eles queriam, e a banda, que os dois eram apaixonados, assim, era Van Halen, era a banda que os dois adoravam, assim, e principalmente porque tinha o guitarrista, e o batera, que eram irmãos, então tinha essa ligação afetiva com Van Halen, e até hoje os caras gostam pra caramba, e aí, cara, a gente começou dali, e ali que nasceu o Bestial e tudo, né, e nessa época, eu já tinha uns riffs, que foram do Mob Divisions, mas como o Bestial foi muito corrido, logo que a gente começou a ensaiar e a criar, a Cogumelo já nos chamou pra fazer o Bestial, porque o Overdose parece que não tinha material, pra fazer um disco em full, na época, e ela foi e chamou a gente, a gente fez um lado e eles fizeram o outro, e cara, e aquela banda Calabouço, que era, todo mundo falava e não gravou na época, não gravou, não gravou, é, o Calabouço tá até voltando agora, do Alexandre, eu não tinha muito contato com os caras, assim, né, é aquela coisa, a gente morava em bairros diferentes, então, regiões da cidade diferentes, e pela idade da gente, era muito difícil, né, assim, era outro mundo, você sair daqui pra lá, não sei o que, então a gente nem sabia o que tava rolando em outro lugar, Belo Horizonte tem muito, tinha muito isso nos anos 80, então tinha o Overdose, que era a zona sul ali, que era os caras que tinham mais grana e tudo, a gente saiava na casa do Claudio, que já tinha estúdio, já tinha instrumento e tudo, o Ricardo Tibau, que era o empresário, é até hoje, né, do Overdose, ele é o cara que trazia os LPs importados, que ninguém tinha condição de comprar, então a gente gravava as fitas dos LPs dele, então eu fui conhecer Metallica e etc, através dele, e a gente, o Sepultura, já era do Santa Tereza, né, que é um bairro que só tinha gente, eu acho, porque fora a gente, era o Clube da Esquina, né, o Max morava numa casa, você pulava dois muros, você tava na casa do Loborges, assim, então assim, você via Beto Guedes andando todo dia, você via essa galera do Clube da Esquina, então é, não era um bairro tradicional de metal, assim, é um bairro muito religioso e tudo, mas voltando a Santo Antônio, cara, o Santo Antônio, eu até fui expulso de lá, o colégio, ele dava ponto pra quem, ele dava ponto, assim, pra você frequentar a missa, tipo assim, se você fosse na missa sexta-feira, você ganhava ponto, em todas as matérias, você ganhava um ponto, então você tava precisando de notas, aí ia à missa, acho que isso traumatizou um pouco, né, fiquei meio traumatizado, assim. E perdeu ponto. Perdi muito ponto. Mas como que esse metal mais extremo entrou na sua vida, assim, você começou por onde? A tocar e... É, eu acho que eu comecei, eu acho que eu comecei, logo ali com sepultura mesmo, assim, eu não entrei no sepultura com esse, conhecimento de caos, né, o que eu conhecia nessa época e que eu ouvia muito, era isso, era Masterful Fate, era Green Reaper, era Angel Witch, sabe, eu escutava esse tipo de coisa que ainda tinha um pé nos anos 70, do rock ali, com uma coisa mais, e o Masterful Fate trouxe essa maldade, com o Black Sabbath também, o próprio Angel Witch, o Green Reaper, todos eles trouxeram um pouco essa maldade aí, né, o Brew Oister Coat também ouvia muita coisa, então assim, mas não tinha uma coisa, é, não tinha uma coisa, assim, como referência, né, a maior referência que a gente teve, que eu me lembro no início da banda, foi o, o Hellhammer, né, com Apocalipse Rains, assim, o que a gente olhou, cara, foi paixão à primeira vista, assim, né, e o cara vomitando, né, no início é o cara, o cara vomitando, a guitarra desafinando, e a gente, caralho, isso é foda, nossa, música para os meus ouvidos, né, cara, parecia uma orquestra sinfônica, né, cara, só que tudo arregaçado, desafinado, e a gente adorou aquilo, então a partir dali, a gente começou a trabalhar em cima disso, já com a intenção de reproduzir, de reproduzir e fazer algo muito agressivo, assim, sabe, muito agressivo, muito fora da curva, e tudo, né, é claro que tem também toda uma questão, é lógico que o fato da gente não ter muita, na época, muito conhecimento técnico, nos ajudou a fazer algo tosco, que veio a virar o Death Metal. Mas isso é que é isso que você está falando, quando, tem várias bandas dessa época, o início do Mercy, foi o show no Mercy, lá no, do Slayer, o primeiro Venom, a impressão que dá, é que ele não era necessariamente tão intencional assim, porque quando você pega a ideia de composição de música, tinha uns riffs cabalgados, tinha umas guitarrinhas, então era assim, eles queriam fazer uma coisa mais Iron Maiden, mais Judas Priest, só que era tão tosco em termos de performance de produção, que acabou virando uma assinatura, acabou virando um estilo. Porque se você imaginar o show no Mercy bem produzido, ele era um Judas, se ele tivesse com uma banda polida, bem produzida, com vocal que conseguisse alcançar aquelas notas. O Venom a música, o Welcome to Hell, é porra, é Judas, é saxo, é Iron Maiden, é Iron Maiden, sim, e a impressão que dá é que foi quase que um acidente, né? É, é, é praticamente um acidente, que deu certo, e, e muito, e tem muito a ver com a, com a questão da, da, de qual posição que você está ali na, na técnica, né, no seu conhecimento técnico, musical e tudo. Eu falo isso porque eu, eu já vi várias bandas nascerem, depois do Sepultura, e na, e mesmo na época, e eu percebi isso, que quanto mais os caras sabiam tocar, mais difícil era, era mais, mais, era mais, mais longe da tosqueira eles estavam. Então, assim, o cara não ia fazer a tosqueira tocando pra caralho. O cara igual o Wing Maus, o cara não quer fazer a Hellhammer. Não vai fazer. Não consegue, E se fizer vai ficar ruim. Deixa o Hellhammer pra quem não sabe tocar. Então, assim, a gente tinha essa questão de não saber muita coisa. Eu era o melhor músico ali da turma, isso aí reconhecidamente por eles e tudo. O Igor tocava alguma coisa, mas o Igor, cara, ele não bestial, ele ensaiava no sofá. Sabe? A gente pegava a almofada, travesseiro, e ele tirava som no sofá, porque ele não tinha bateria. Depois um amigo, do Paulo, deu uma, tocava tarol, chamava tarol, né, de fanfarra, de escola, deu um tarol pra ele, faltando esteira embaixo, aí o Igor botou lá, aí um prato rachado ele botou, um outro quebrado ele pôs, aí o Marquinho, que era um cara que já morreu, baterista do GT Trio, que era uma banda de baile, banda de carnaval, tocava 18 horas direto no carnaval, tocava samba e tudo, deu um pedaço de bateria pra ele. Então a bateria do Igor era um Frankenstein, assim, sabe? E ele foi aprendendo naquilo, assim, a primeira vez que ele viu uma bateria de verdade no bestial do estúdio. E ele teve uma hora pra fazer o disco. Porra! Então, assim, nós fizemos o bestial em duas tardes. Uma tarde a gente gravou, na outra tarde a gente mixou. Então, assim, e com a nítida sensação que o dono do estúdio queria que a gente sumisse da frente dele. Então, assim, falou, cara, acho que a gente tá tomando tempo demais. Mas tem oito horas que a gente tá aqui, eu acho que a gente tá tomando tempo. Vamos embora. Então, assim, eu acho que essa questão de não ter muito conhecimento técnico, na verdade, nos ajudou muito a criar algo extremamente inocente e inédito também, assim, sabe? A gente foi muito pelo feeling da gente, assim, e até onde a gente conseguia. E eram algumas bandas com a mesma, no mesmo momento, né? Exato. Algumas bandas. E algumas bandas, numa época que você não tinha internet, não tinha celular, longe disso, não tinha internet, não tinha nada. Então, assim, tudo era feito por carta, né? Então, assim, a gente tocava a ideia com o Chuck do Death, a gente tocava a ideia com o Jeff do Possess, e tocava a ideia com a galera, a gente nem sabia os caras do Pentagram, a gente nem sabia qual que era o tamanho dos caras, sabe? Com quem que a gente estava trocando ideia, porque os caras também não sabiam. Então, um foi dando ideia para o outro, ah, vou te mandar uma fita do nosso ensaio. então, assim, antes do Death lançar um disco, o primeiro disco, a gente já tinha escutado o ensaio dos caras, sabe? Então, assim... Eu tinha também, inclusive do Sepultura, que tinha o Tape Traders, eu tinha ensaio em cassete do Sepultura na sua fase. Na minha fase... Aí aparece falando, falando, faz isso aqui, não sei o que, essa ficou boa. Não, você acelerou isso aí, cara, aí é pesado, não sei o que, é o Ivo, pata, 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 tinha... Tinha falando, aí não tem o... Tinha o lance de eu tinha ensaio do sarcófago, não é eu tinha, um monte de gente tinha. E aí tinha do Death, tinha a gravação ao vivo... Ia piorando, né? Porque às vezes a gente copiava de fita pra fila, pra fila, pra fila, pra fila, ficava grave. A etapa já estava com uma... Dependendo do critério, ia melhorando. Ia melhorando, dependendo do critério, os caras pôr gravão, vai ficando mais brutal, né? Mas e até onde existia toda a questão de rixa, competição e tal, até onde isso era premeditado, era estudado ou tinha mesmo? Ou era assim, cara, vamos ser mais pesado que eles, vamos ser mais brutal. É, tinha muito isso, cara, até onde que eu posso falar no programa, assim, eu posso falar... Inclusive um palavrão? Tudo? Ótimo. Então, tinha muito isso de você falar assim, cara, a gente tem que ser mais, mais podre do que eles, mais pesado do que eles, mais agressivo do que eles, né? Então tem fatos irônicos, assim, tem coisas muito, muito engraçadas, assim. Uma das bandas que o Max babava o ovo e a gente respeitava muito e pra gente era o ícone, era o Dorsal Atlântica, lá no início. Antes do fim. Antes do fim e no Metamorfose também. O Timato. O Timato, é. O Metamorfose é a outra banda, né? Que gravou com eles, no Split. Mas o Antes do fim foi o disco que mudou a nossa vida no sentido de falar assim, cara, que foda. E principalmente ao vivo. Então a gente começou a fazer turnê, viajar ao Brasil, em Sepultura, tocando alguma coisa do Morte de Vista que já estava pronta e lançando o Bestial, com essas bandas, né? Com o Dorsal, com o Blasfemer, do ABC, Necromancia. Essas bandas. Às vezes cruzavam o Viper no caminho. Antares. Antares. Minotauro. Vulcano. Vulcano. Exatamente. E aí, o Max já ficava impressionado com o Carlos Randa. Ele falava, cara, eu quero ser igual a esse cara, esse cara é foda. Não sei o quê, não sei o quê. E aí num show, cara, o Max virou e falou assim, o Dorsal vai, no meio de uma turnê, lá botaram a gente pra tocar depois o Dorsal. E a gente achou isso um absurdo. Tipo assim, sabe? Até você esse cara. É a gente que ficou ofendido. Falou assim, porra, toca depois do Dorsal, né? E aí, beleza, os caras foram tocar e o Max falou, Jarão, Jarão, vamos lá pra ver os caras, vamos ver os caras lá. Aí nós fomos atrás do palco e ficamos lá pra ver os caras. Fumaça, tinha uma introdução e tudo, né? E o Carlos pintava de preto só uma faixa no olho, assim. Se eu não me engano, era o Rabicó na bateria, o animal já tinha saído, né? E o Claudio no baixo, o irmão do Carlos. Todos pintados assim. E, o Max falou assim, e o Max veio me falando assim, lá de onde era o Camarim, lá do Backstage, veio falando assim, cara, a gente tem que fazer, igual os caras do Dorsal, pegar uma frase foda e falar no início do show, que a gente já ganha o público ali, né? Tipo, é ali que a gente vai chegar e arregaçar. Eu falei assim, é mesmo, tem que fazer isso. É mesmo. E nós assim, o Max todo assim, é, vamos pensar um negócio bem louco aqui pra gente chegar e destruir. O Claudio que fala assim, essa banda, a septura é foda, e nós estamos vendo a fumacinha entre o Carlos assim, cara, entre com aquela fenda dele de madeira, toda cor de madeira, ele entrou assim, acendeu a luz nele, ele virou e falou assim, não acho que foi Santa Isabel, se eu não me engano. Santa Isabel, pau no cu de Deus. Eu tinha essa fita aí, eu tinha essa fita aí, Aí o Max só olhou pra mim assim, tipo assim, esquece, né? Esquece, não tem frase, esquece a frase, não vou falar nada, a gente entra e toca. Ele nunca gravou em estúdio, mas eu tinha a versão ao vivo dessa música, era uma música. Era uma música, mas eu cheguei a filmar um show do Dorsal, você falou de coisa de impacto, foi no Circo Marinho em Santos, Vulcano, Dorsal, Massacre do Chile, Crânio Metálico da Bahia. Ele entrou no palco também, a fumaça, o cara apresentou, aí ele entrou, vamos lá agitar pra caralho, seus bosta, porra! Aí eu falei, o cara tá xingando, a minha apresentação, vamos lá agitar pra caralho, seus bosta, porra! Era a introdução de um show, aí eu falei, caralho, é foda, né? E na época, vocês cogitaram cantar em português? Porque até na época, depois de Zé F. P. M. Todo mundo tava fazendo em português. Todo mundo, é. No início, bem no início do Sepultura, quando eu entrei, eles cantavam em português, né? Então, a única música que tinha, que depois a gente modificou bastante, mas ela já tinha uns riffs parecidos, era Antichrist, que chamava Antichrist, em português mesmo, né? E eu fui uma das vozes que falou, cara, vamos cantar em inglês, vamos fazer em inglês. O Max teve uma época ali no início, quando a gente já tinha gravado no Bestial, que ele falou assim, cara, a gente tá mandando muita coisa pra fora, a galera tá pedindo, nas cartas, e mandando e tudo, não sei se o nome Sepultura vai pegar, velho. Eu acho que esse nome não vai pegar. O Max falava isso, assim, sabe? E eu ficava assim, ah, cara, vai mudar o nome agora, o Igor. Não, falei com meu irmão, não vai mudar não, não sei o quê. Pois é, não sei se a gente muda, porque, cara, Sepultura, quem vai falar esse nome? Imagina na Alemanha, alguém vai falar esse nome? Eu falei, eu falei, hoje é até brincadeira, né? Eu digo, na Coreia do Norte fala o nome, né? Então, assim, no Irã, os caras falam, veste camisa e tudo, então, assim, virou uma marca fantástica, né? Na época que a gente gravou o Bestial com o Overdose Split, a gente tinha um pouco de treta com os caras, assim, uma treta meio, meio fantasia, assim, porque achavam que o pessoal do Overdose era mais playboy que a gente, a gente era mais podrão e tudo. E o que a gente fez foi comprar, é, essa época é aquela luta. O que a gente fez foi comprar uns vinil, até para mandar para a galera, para a revista, fanzine, né? Na época e tudo, a gente comprou vários, comprando caixas de vinil da Cogumero, da produção, da primeira produção. E aí, como a gente ia mandar isso para vários lugares, fanzine, fanclubes, Europa, ia mandar para vários lugares, a gente pegou o lado do Overdose, do vinil, e a gente se escorreu todo de prego, assim. O pessoal pensa que era zoeira, eles dizem que é mentira, é vergonha. Não, a gente fazia pentagrama de prego, assim, fazia muito fundo, assim, que é para ninguém escutar, tipo assim, cara, nós vamos gastar uma grana para divulgar isso, mandar para a Europa, é caro para caralho, vai mandar outros, cara, não, risca aí. Então, dividir a conta com eles e nem pensar. Nem pensar, nem pensar. Depois a gente, pô, a gente se tornou grandes amigos, eu toquei em Overdose em 97, então, nós somos um dos meus melhores amigos até hoje, então, assim, mas na época a gente tinha esses pensamentos meio de moleque, assim, e a temática em cima de religião era, tipo, vamos chocar mesmo. Vamos chocar mesmo, vamos chocar mesmo, vamos pegar o diabo como sendo o nosso próprio Deus aqui, vamos destruir, vamos pichar a igreja. A gente chegou a pichar algumas igrejas na DH, assim, pichar o muro e tudo, e teve uma vez que foi muito engraçado, cara, que a Vânia entrou no quarto do Max, era o Max na cama e o Igor do outro lado, assim, quarto grande, em cima da janela, assim, não, aquela entrou, a parede era branca, mas aquele branco sujo, que já tinha anos que não pintava, então, foi ficando encardido, e as fotos das bandas na pregada, na parede, aí no alto, assim, o Igor escreveu no alto de preto, assim, escreveu com tinta, assim, quarto de Satã, escreveu assim, aí a Vânia entrou no quarto um dia, assim, ela olhou, pode apagar isso agora, só isso. A limites, né? A limites, né? E a Vânia sempre foi do Candomblé, ela sempre, né, sempre foi muito religiosa, sempre respeitou muito, mas ela falou, não, isso aqui não, quarto de Satã, que na minha casa não vai rolar, você pode trazer quem você quiser, fazer o que vocês quiserem, mas quarto de Satã não vai rolar. E aí foi engraçado, cara, que o Igor foi lá e pintou de branco, em cima do preto. Ainda dá pra ver. Aí você olhar, falou assim, eu olhar, falou assim, sua mãe deixou do jeito que estava, deixou, estava preto, eu sumi com o negócio, eu falei, tá, mas tá escrito, pá, está branco. E o que que eles, o pessoal todo, acha, ou achou, do The Troops of Doom, o Paulo, o Andréas, o Igor, o Max, até o pessoal do Verdose, do Sarcófago. Você fala do The Troops, da banda hoje. É, da banda, da banda. Cara, foi a primeira coisa que eu fiz, foi a primeira coisa, assim, na hora que nós montamos a banda, no início de 2020, eu virei pros caras, pro Alex, pro Marcelo, falei, cara, antes da gente fazer qualquer coisa, começar a trabalhar em tudo, em música e tudo, eu vou mandar pros caras. Você já tinha um nome na cabeça. Eu já tinha um nome, esse nome já veio comigo há muito tempo, assim, sabe? A ideia do The Troops of Doom, a ideia e o desenho da banda, surgiu em 2015. Era até com o Chagrati. Era o Chagrati, é, do Dimu Borg, no vocal. E era, a gente, era eu, Marcelo, o Alex e o Chagrati. Como que surgiu, desculpa, se eu tiver até pra voltar um pouco, assim, a ideia de, vou retomar com uma banda, a possibilidade do Chagrati, você dá pra voltar um pouco mais na, na gênese do Chagrati. Cara, eu passei, assim, em 2005, quando eu saí do Eminence, que é a banda, uma banda que eu toquei de 99 a 2005, eu, eu passei uma, uma fase, o meu inferno astral foi daí pra frente, assim, 2005 até 2012, 2013, assim, foi meu inferno astral, foi onde eu mais, foi onde eu mais cometi todos os erros que eu podia cometer, assim, sabe? Usei todos os químicos que eu queria, bebi pra caralho, queria acabar com a minha vida de algum jeito, assim, devagar e sempre. E aí eu me separei da minha, da minha ex-mulher, que é mãe dos meus filhos, dos meus dois filhos, e, e não toquei, não tocava nem nada, eu só tocava, com o Metallica Cover, que é a minha banda de tributo ao Metallica. Você toca baixo, né? Eu toco baixo, é, com ela, e a banda fez 32 anos agora, era de 90. e aí eu, eu só tocava com ela, porque é tocar em punk ali, em BH mesmo, né? E é música cover. Então, assim, eu tive um processo de um trauma muito grande, assim, de autoestima e tudo, que eu não tinha coragem de fazer música. Então, eu fiquei sem fazer música, eu tive que fazer psicanálise durante seis anos, pra que eu voltasse a fazer música. Então, só lá pra 2015, 2016, eu comecei a ter coragem de fazer música. E nessa época, eu, o Marcelo e o Alex, a gente tava em contato, e o Marcelo, já conhecia o, 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 o Chagrat, o Marcelo já tinha contato com essa galera toda, e ele falava comigo, ele falava assim, cara, eu tenho contato com a galera do, 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 do Dark Funeral, do Dimo Borg, e do, do Mayhem, e a galera toda, é doida pra te conhecer, tipo assim, a galera, te respeita pra caralho. Tipo, você é um, do mesmo jeito que eles são ícones, assim, você é um ícone pros caras, você e o que, o que você fez nos anos 80. Eu falei, cara, porra, nada mais justo do que, aproveitar então, desse, desse link, e vamos, entrar em contato com a galera. Então, eu conversei muito com essa galera, até hoje eu converso, e, e, e troco ideia com eles. E, e percebi, isso inclusive, assim, tem uns caras que eu olho e falo, caralho, esse cara é igual, Nergal, sabe, o próprio, o próprio, Tobias do Ghost, o cara é fã de Bestial Devastation, assim, fã do Sepultura dos anos 80. Tem coisa dele, tem tatuado aqui, a capa do, é, ele tem a capa do Bestial tatuada no braço, e a, e aquele Ghost penúltimo, né, se eu não me engano, tem o, tem o, dois pedaços da capa, tem a, as três cruzinhas e a morte ali, que ele pegou do Bestial. E tinha, tinha um pouco de uma, de uma, de uma mística, de cara, é o guitarrista só daqueles dois primeiros discos, da fase mais pesada, e o escuro, e o cara sumiu, e aí quando você está fora do radar, eu falo que até como, como brasileiro, como fã de Sepultura local, agora você está contando dessa sua época, é, 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 agora com a divulgação do, do The Troops of Doom no mundo inteiro, eu vejo, principalmente na gringa, assim, eu vejo comentários, no Instagram, ou numa revista e tudo, eu vejo comentários assim, Jário Tormento, mas esse cara está vivo, sabe, tipo assim, mas é o Jário que era do Sepultura, mas esse cara não morreu, tipo, eu falo assim, cara, deve ter até a teoria que eu morri, tá falando, igual que os fãs de metal, né, velho, o cara sumiu, não fez mais nada. Aí você estava contando da, 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 e aí, com essa questão de eu, começar a acreditar de novo na minha, na minha capacidade de, de, de criação de música e tudo, eu voltei com, com o Marcelo e o Alex em 2015, e a gente teve essa, esse insight, né, falei, cara, porra, vamos aproveitar então, que eu acho o Stian um cara foda, e ele me acha um cara foda, vamos trabalhar junto, né, e o Stian foi super de boa, ele falou, não, vamos fazer, só que, eu tenho o Dimo Borg, e eu estou lançando minha outra banda agora, que é o Crown Division, e eu não vou ter condição de tocar ao vivo, vai ser uma banda de estúdio, mas vai ser um prazer, e eu estava nesse processo de voltar, mas voltar para a estrada, eu falei, não, agora, agora eu já tenho coragem de novo, de botar minha cara a tapa, fazer música autoral, e pegar a estrada e tudo, e aí eu falei, cara, agradeço, vamos agradecer e tudo, depois a gente faz alguma coisa junto, assim, num disco, alguma coisa, e aí eu falei, não, vamos, vamos, vamos deixar essa ideia na gaveta, até a gente ter uma banda, é porque a gente pode tocar, depois passou dois, três anos, 2018, o pessoal do The Misty me chamou para voltar, e a gente voltou, ficou 2018 ensaiando, e em 2019 a gente saiu para tocar, fez uma turnê no Brasil, com o The Misty, tocando os dois primeiros álbuns, o Fantasmagória e o The Hangman Tree, e aí, veio a pandemia, quando veio a pandemia, o Alex me ligou, porque o último show da turnê do The Misty, no dia 2 de novembro, no Rio de Janeiro, quem abriu o show do The Misty, foi o Enterro, que é a banda, uma outra banda que o Alex, era baixista e vocal, que é do Donida também, do China e tudo, e aí, o Alex me chamou e falou, cara, vamos tocar Bestial Devastation, a música Bestial Devastation, com a gente, falei, vamos, eu subi no palco, antes do The Misty tocar, subi, toquei com o Enterro, a última música do show deles, toquei Bestial, nessa hora, eu senti duas coisas, porque a gente, como músico, a gente sente isso, eu sentia a energia do público, eu sentia a troca de energia, eu falei, cara, nem com a Troops Off the Moon, eu sinto isso, porque a Bestial, mas tinha negro lá, que saiu do túmulo, o negro voltou à vida, pulando, o negro chorou, o negro gritando e tudo, e eu senti, o vocal do Alex, no palco, tocando, eu senti que o Alex, cantava muito parecido, com o Max nos anos 80, eu falei, cara, o vocal do Alex, me lembra o Max, quando era moleque, que não é tão cultural, ao mesmo tempo, tem aquela voz ainda, um pouco, um pouco adolescente, ali e tudo, e aí beleza, passou esse show, foi lindo, e o pessoal começou a escrever, tanto para o Alex, quanto para mim, falando, cara, vocês tem que tocar juntos, vocês fizeram, você e o Alex tocando, lembrou muito, o Moto de Visions, ali, e o Bestial, e tudo, foi lindo, e aí a gente começou, o The Troops Off the Moon, em 2020, e março de 2020, dia 10, 12 de março, no dia da pandemia, foi engraçado que, eles são amigos, né, pô, estou com essa camiseta aqui, do Necromancer, dois da banda foram do Necromancer, o Alex, o Vasco, Vasco e o Alex Kaffer também, bem antigamente, conheço eles, por causa do Necromancer, né, o Alex principalmente, e o Necromancer, o nome da música, então tem essa ligação, que foi, porra, depois de um tempo, um negócio, exato, e o Alex é, meu amigo há muitos anos, há uns 30 anos, o Alex começou a frequentar, muito a casa do Max, em Belo Horizonte, quando eu saí do Sepultura, logo antes de eu sair, e depois que eu saí, porque ele também era muito amigo, e era muito amigo do André, então ele frequentava muito o Belo Horizonte, isso ficava, é a mesma turma também, que por exemplo, os caras do Sepultura e um para o Rio, ficava na mesma turma do Alex, que é o Marcelo Takais, o China, o China, o X-Pix-K-Rate, o Japa, então era uma turma junta, assim, que frequentavam, a casa do Max, e um que frequentava a casa do outro, então, foi muito natural, quando a gente montou, e aí, voltando ao início da pergunta, quando a gente montou, eu falei, cara, então nós vamos trazer o nome, The Troops of Doom, nós só vamos botar o artigo aqui na frente, e vamos ver The Troops of Doom, que é uma música que eu compus junto com o Sepultura, que é uma das músicas mais famosas, o hino do Sepultura, o Solfly toca, o Sepultura toca, o Cavaleras toca, a gente toca, e tem, sei lá, centenas de covers, de bandas covers e tudo, até Napalm toca ela, então, é o Napalm deve tocar ela, então, assim, quando a gente fez isso, a primeira reação minha, foi mandar mensagem para todo mundo, foi mandar mensagem, fazer a minha mensagem chegar no Max, que não é fácil, mas, chegou até ele, chegar no Igor, o Igor falei pessoalmente, e o Paulo também, e o Andréas também, que eram as pessoas que me interessavam, não é nem pedir aval, porque eu não precisava disso, até porque eu falei com os caras, olha, eu vou regravar algumas músicas minhas, então, são minhas e deles, então, eu como autor, eles como coautor, então, eu não precisava pedir esse direito, é só pagar a editora, não precisava pedir, mas eu acho que por uma questão de respeito, de amizade, de carinho, que eu sempre tive por eles, eu falei, olha, eu estou montando uma banda, ela vai se chamar The Troops of Doom, e eu vou regravar algumas coisas, do Bestial e do Mob Divisions, então, eu estou informando, e eu adoraria ter a bênção de vocês, ter o aval no sentido de, vai lá, faz isso e a gente te dá a maior força, e eu tive de todos, então, assim, cada um a seu jeito, né, o Andréas foi muito, aquela coisa mais educada, assim, não, Jairão, pô, te dou a maior força, vai, pô, o Alex, gosta dele pra caralho, não sei o que, vai lá, não sei o que, o Igor é o jeito mais frio, que ele sempre foi, que ele virava assim, vai lá, meu, fica à vontade, se você fala, pode mesmo, ou eu vou apanhar lá na frente, e o Paulo, aquele jeito dele, vai lá, você toca lá, caralho, toca lá, vou gravar com vocês depois, que as coisas dele, o Igor está tomando humus na hora, e o Max, eu não tive resposta por ele, eu tive pela glória, mas é porque o Max não tem e-mail, rede social, então, conversei com ela, e ela passou pra ele, e tudo bem, e depois, claro, assim, por exemplo, agora nós fizemos show juntos, agora o Igor assistiu o show da gente, o Max não pegou, porque ele chega na hora do show deles, mas o Igor assistiu duas vezes o show, falou, adorou e tudo, então, não tem problema nenhum com os casos. Tanto que você faz jam junto, é, também. Você fez em 2005, na gravação do Ao Vivo em São Paulo, você participou, sim, com a Troupes da Futura e a Necromancer. Isso, e com o Sepultura teve outras participações ao longo? Ou só voltou? Teve, eu tive, por exemplo, eu fui passar férias com a minha ex-mulher e meus filhos em Salvador, meus filhos eram bem mais novos, estava em Salvador e o Sepultura tocou lá já com o Derek, o Derek, não, sim, o Derek é de 98, é 2009, 2009 para 2010, eles tocaram lá na concha acústica, se eu não me engano, e aí, e aí, cara, um cara, o produtor do show me conhecia, sabia que eu estava em Salvador, me ligou e falou, cara, o Sepultura vai tocar aqui amanhã. Eu falei, ó, que ótimo, cara, eu acho que eu vou aí ver os caras, eu estava na praia, eu falei, eu acho que eu vou aí. Aí eu fui lá ver os caras, e foi muito engraçado, porque, eu fui no hotel ver os caras, e foi muito engraçado, cara, porque, é quando eu tive que aprender essas coisas, assim, para trabalhar com eles, assim, tanto com o Max e o Igor, quanto com o Sepultura. Cheguei no hotel, o Andrés virou e falou assim, Tormento, acho que podia, os caras me chamam de Tormento, até hoje, a gente podia fazer umas, você podia tocar com a gente hoje, lá no dia do show, seis horas da tarde, assim, falei, ué, fazer a Troops, aí o Andrés, não, faz as últimas, são seis, é Troops, Refuse Resist, Roots, Orgasma Tron, eu falei assim, cara, eu não sou da banda, né, eu não sou da banda, eu estou de férias, com meus filhos aqui na praia, tomando água de coco, comendo a carajeta. E da onde ele achou que você ia ter Refuse Resist, e Roots, na manga? Claro, eu falei, vou cagar o show do César, vou fuder com o César, vou fuder com o Sepultura, ele falou assim, não, não vai não, eu falei, vou, vai acabar, sua carreira vai acabar hoje, ele falou, não, você vai tocar e tudo, eu falei, então tá, você fica aí, depois a loucura vem para mim, é eu que tenho que fazer, eu que tenho que pegar o burro pelo Chico, eu falei, então tá, vamos lá, aí camarim, como é que é Refuse Resist? Como é que é orgasmator? Não, aqui assim, aqui muda para ré, não sei o que, isso assim, faltando uma hora para o show, puta, eu falei, cara, foda, então assim, nesse dia eu senti que a minha responsabilidade era muito maior do que a deles, assim, sabe, para eles, foda-se, chega lá, sabe, os caras já estão tocando direto, então foda-se, e foi um show zaço, assim, cara, e eu tenho uma pena, cara, porque eu nunca vi um registro, eu vi um registro desse show de um celular que um cara filmou, em 2010, 2009, em Salvador, mas não tem outro registro desse show, ele filmou um pedaço, assim, sabe, e eu toco essas músicas todas com eles lá, foi umas 5 ou 6. E na época que você, tipo, resolveu, assim, porque você sempre fala assim, na boa, ah, eu saí do Sepultura, mas o que deu na tua cabeça de falar assim, meu, eu vou sair da banda, tanto que você, que tipo, meu, o Andréas foi pra BH, ficou com vocês lá, você ficou junto com ele, ó, isso aqui é assim e tal, então tá na cara que você saiu numa boa e indicou o Andréas. Sim, inclusive emprestou a sua guitarra pro primeiro show do Andréas. sim, foi assim, o negócio... Ele ficou na minha casa, logo que ele foi, eu não lembro o que que teve na casa do Max, se já tava cheio, eu não lembro, a casa do Max era uma pensão do Heavy Metal, do Death Metal. O pessoal do Rato ia pra lá, o João Rô já dormiu na mesa, em cima da mesa de jantar, porque ele não tinha lugar, assim, ele dormia na pia. E aí, eu não lembro por que exatamente, se foi porque minha mãe conversou com a mãe do Andréas e falou, não, ele pode ficar aqui em casa um tempo e depois a gente leva ele pra casa do Max e do Igor. Talvez a Vânia, a Vânia tinha umas épocas do ano, de alguns anos que ela se ausentou por causa das questões do candomblé e tudo, então, eu tinha que ficar mais ali por conta, fazia rango com os caras e tudo, porque eu já era mais velho, já sabia cozinhar, já trabalhava e tudo. Então, eu não lembro por que, mas o Andréas, quando foi, ele ficou um tempo na minha casa. Minha mãe é que ajudou a cuidar, eu lembro da minha mãe falando com a mãe e o pai dele, no telefone, sabe? Telefone fixo, né? Na época falando, não, tá tudo bem, os meninos estão bem, não sei o que, tá todo dia dormindo, comando café, tomando banho, e aí depois ele foi, a gente foi pra casa do Max e tudo e ele, e aí eu passei as músicas pra ele e aí depois ele trouxe o que ele tinha de equipamento e tudo, mas assim, cara, nunca tivemos um problema, nós nunca tivemos uma briga, sabe? Eu nunca tive uma briga com o Max, com o Igor ou com o Paulo, nunca tive. Então, o lance foi por causa de trabalho, saí por causa de trabalho, foi por causa de, é, foi por causa de, eu tive fases na minha vida que foram muito difíceis, assim, e principalmente na idade que eu tinha na época, assim, né? Então, assim, eu tinha acabado de ter um relacionamento muito complicado na época com uma mulher, assim, que eu fiquei um ano e meio morando com ela, vivendo com ela, ela era galeta de programa, e aí, foi muito conturbado e tudo, e aí eu conheci a minha esposa, a minha ex-esposa, mãe dos meus filhos, no Sepultura, já na Praça de Santa Tereza, ali, então, assim, eu passei por vários, várias fases ali meio conturbadas, assim, e eu tinha que trabalhar, sabe, assim, o Max e o Igor, apesar deles não terem grana, nunca tiveram grana, era uma vida muito difícil, o Paulo também, mas os caras, o Paulo estudava e ia pra casa, e o Max e o Igor nem mal estudavam, eles até abandonaram a escola também, quando eu abandonei, eu acho que eu abandonei na oitava, eles na sexta ou na sétima, então, assim, eu trabalhava, eu tinha que trabalhar, eu tinha que pôr grana em casa, tudo, na casa da minha mãe, tudo, e aí, cara, eu saí do Sepultura 88, 87 para 88, ali, 89 eu já tive filho, sabe, assim, eu já tava casado, então, assim, eu saí porque não tinha condição, eu ia ser uma pedra no sapato dos caras, eu não tava pronto pra assumir o que a banda tava começando a exigir, né, já tava, a gente já tinha contato com o Monte Conner, o Max já tinha ido em Nova York, a Rod Hanna já tinha piscado o Cétaco, Sepultura, então, assim, já tinha outras cartinhas de Metal Blade, não sei quem, não sei o que, já tinha muita conversinha, então, eu falei, cara, vai chegar uma hora que eu vou ser uma, eu vou falar, não dá, não dá lá na frente, é muita sacanagem, né, então, eu não vou nem terminar esse disco, assim, a gente tava fazendo esquizofrenia na época. quem esqueceu do esquizofrenia, você lembra? Não, quando eu escuto esquizofrenia, eu, 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 aí, aí o meu cérebro me mostra, assim, né, ou meu coração, ou meu espírito, eu não sei, na hora que eu escuto, eu falo, cara, eu lembro disso aqui, cara, eu lembro de eu fazendo isso aqui, cara, eu lembro do Max tocando isso aqui, né, então, assim, o que eu não lembro é o que o Andréas trouxe, tá, principalmente, todos os soros o Andréas trouxe e muita, muito riff, assim, que tudo que é mais técnico, tudo que é mais parecido com metálica e tudo é do Andréas, assim, sabe, porque o Andréas trouxe essa escola mais, né, que ele tinha mais técnica, tinha... Chamam lá do Randy Rose, né, que era o total, do Indorideira, do Indorideira, exatamente, 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 e eu lembro do Andréas, tanto na minha casa, na casa do Max, na casa do Max era toda hora o Andréas, ele chegava, levantava, assim, meninão, se levantar, falava assim, já cagou? Cagou? Você já cagou? Já estava, ele estava no banheiro, fechava, com violão, cara, não saía, se você passava assim no corredor, ele tocando violão o tempo todo, o tempo todo, então ele estudava dentro do banheiro por causa da acústica, ele ficava estudando, então, assim, era um cara que eu já olhava e falava assim, cara, ainda bem que é esse cara que vai entrar no meu lugar e... porque eu não faria isso, sabe, eu não teria culhão para fazer o que esse cara está fazendo. E como foi esse turbilhão de sentimentos quando três anos depois você viu os moleques no Rock in Rio? Você falou... Foi louco. Não, eu nunca, cara, eu nunca falei assim, putz, cara, que cagada, por que eu fui sair? Eu nunca pensei isso, porque quando eu saí, eu saí totalmente consciente do que eu estava fazendo, assim, então, assim, eu me arrependi muito depois, hoje eu não me arrependo, mas na época eu me arrependia muito, antes do Sepultura ter o racha ali, 96 para 97, eu me arrependi muito e sofri muito de não estar com os caras. Não era do sucesso em si, de conhecer Paris, tocar no Rock in Rio ou conhecer Nova York, não era isso. Era de estar com os caras nesse processo da estrada, nesse crescimento, de estar junto, e tudo, falando, cara, esse cara deve estar tendo tanta experiência que eu queria ter junto com eles, porque nós tivemos muitas experiências, mas foram as experiências mais fodidas que a gente podia ter, quer dizer, tem um amigo meu que fala isso, Jário, eu sei que capinou o lote, cara, você capinou o lote, depois eles só construíram a casa, mas assim, a gente cortou o mato todo do lote, matou todas as cobras, caiu em todos os buracos, foi picado por todos os bichos, então assim, tudo que tinha de muito pesado e ruim para acontecer, aconteceu na nossa fase, é claro que depois tiveram experiências ruins, mas assim, o início ali foi muito traumatizante para todo mundo, então a gente é que desbravou esse continente aí, e aí quando eles fizeram sucesso, o que eu sentia era muita falta deles, eu sentia falta deles e eu sabia que eu não ia possivelmente encontrar pessoas que tivessem aquela mesma vibe de falar assim, vamos tocar e vamos, como eu não encontrei, depois todas as bandas que eu toquei, todas assim, ah, no turnê eu não vou porque eu vou casar de atal, ah, não sei o que porque minha tia morreu, eu falei, cara, Sepultura nunca foi assim, eu sempre pensava isso, e penso até hoje, Sepultura nunca foi assim, a gente fazia qualquer coisa, sabe, e eu trouxe isso para a minha vida, assim, por um lado, isso é muito ruim, por exemplo, a minha mãe morreu numa noite que eu toquei com demício em São Paulo, minha mãe morreu em BH, eu peguei o voo para São Paulo, cheguei aqui, a produtora do show falou assim, lá dá uma choque, falou assim, sua mãe acabou de morrer, você quer voltar agora, eu cancelo o show, falei, não, não vai mudar nada, eu vou voltar, e eu vou voltar, ela não vai, então vamos, vamos fazer o show, a gente fez o show, foi duas noites inclusive, dois dias seguidos, e não acho que as pessoas têm que fazer isso, paga-se o preço por isso, o Sepultura pagou um preço alto também por tudo que eles abriram mão, só a fase que eu passei no Sepultura, que foi essa fase dos 15 aos 20 anos de idade, que é essa fase da adolescência, eu, Max, o Igor, o Paulo ali, essa fase, a gente já perdeu um monte de coisas, a gente teve que abrir mão de um monte de coisas, nem eu, nem o Paulo, nem o Max e o Igor, nunca fomos numa festa de 15 anos, a gente não tinha amiga, a gente não estudou com mulheres aos 15 anos de idade para ir nas festas de 15 anos, a gente não fez exército, então não tem aquela turma do exército, ah, minha turma do exército, fulano é meu amigo, beijo do exército, a gente não tem isso, então assim, tem uma série de experiências que um adolescente passa, até chegar na sua vida, até esporte, um cara é do clube, você, sei lá, tinha um clube da sua cidade, que é real, social, social, tinha um clube, tem muita gente que é de clube, porque, ah, eu jogava basquete, eu tinha minha turma do basquete, do Mackenzie, do social, do real, você tem isso, isso aí, a gente perdeu, quer dizer, a gente deixou de ter isso, a gente parou de estudar muito cedo, então a gente não formou, então eu não tenho a turma da faculdade, eu não tenho a turma da formatura do segundo grau lá, do científico na época, eu não tenho a turma do exército, eu não tenho a turma que fazia 15 anos que eu via as meninas, ia lá, beijar as meninas, a nossa turma era do metal ali, era a turma do metal, eram os caras mais enregaçados do mundo e as mulheres corajosas que iam no nosso ensaio e a gente acabava pegando, namorava e casava, então assim, eu acho que isso é um preço que a gente pagou, eu sei que hoje eu encontrei, hoje, esse final de semana, eu encontrei um amigo que eu não vi há 30 e poucos anos, que estudou comigo no jardim de infância e no primário e ele me colocou num grupo lá da minha cidade, João Monervais, falou, cara, eu vou te colocar num grupo da nossa turma e eu estou assim, eu estou olhando a turma e estou falando, quem é quem, você nem lembra, e aí você vê o papo da galera, o cara fala, você lembra quando a fulana fez 15 anos, não lembro, você lembra o aniversário de 18 anos do fulano? Estava tocando, estava com a sepultura, nem lembro de fulano, então isso é um preço que a gente pagou por ter vivido intensamente o sepultura no início de carreira. E aí quando chega lá na época da separação também, como é que foi para você ver a distância e ter essa sensação de, cara, meus amigos se separando deve dar uma sensação de impotência de não poder estar lá, de não ajudar? Sim, sim. E como que você conseguiu equilibrar os dois pés, não deixar isso respingar em você porque você depois... É, foi complicado isso, né? Eu, primeiro que eu tomei um susto muito grande, talvez eu tenha sido uma das pessoas que mais desacreditou desse racha, Tipo assim, não, isso não aconteceu, isso aí é balela e tudo até que foi comprovado. Até então a minha ficha não caiu, assim, eu fiquei bem assustado. Foi um período que eles estavam muito grandes no mundo, então a gente tinha muito pouco contato, né? Naturalmente. E eu estava em outra vibe, em outro período da minha vida. Eu estava até no final do Demist, ali, do Gottverlacen, daquela época ali, 96, 97. Então assim, até a poeira baixar, eu só fui encontrar os caras em 98, aqui em São Paulo, no show que nós fizemos, que nós tocamos juntos aqui, né? Do Barulho Contra a Fome, que foi lá no Envy. Que foi o Mike Patton, eu, de convidado, o Carlinhos Brown e o Jason Neustadt, e o Zé do Caixão. Então nesse show foi quando eu encontrei os caras, a gente conversou e tudo, foi quando eu fiquei sabendo o tamanho dessa confusão e tudo. Mas beleza, morreu ali. Eu continuei amigo de todos, o Igor ainda era da banda e tudo. Quando foi em 2006 para 2007, se eu não me engano, que o Igor saiu da banda, né? E o Jean Dolabella entrou, o Igor me ligou. Eu lembro que eu estava numa quadra vendo meu filho jogando bola, meu filho jogava bola, e eu estava na quadra. e eu estava assistindo e aí ele me ligou. E aí eu falei, porra, acho que ele me ligou no fixo e a minha ex-mulher foi lá me chamar em frente à minha casa e eu fui para casa. Ah, o Igor está te chamando e tudo. Se eu não me engano, ainda não era o celular que ele me ligou na época. E aí o Igor falou, velho, o tormento, eu estou saindo da banda, saí da banda, eu falei, que isso, cara, não sei o que. e ele me ligou e falou assim, cara, eu preciso de um grande favor seu, me passa o contato do meu irmão. Eu falei assim, cara, porra, que louco isso. Você que passou o contato. E aí eu passei o contato do Max para ele e aí eles começaram o contato e tudo, e eles tiveram que voltar a tocar e ficar junto e tudo. E aí algumas pessoas ajudaram também eles a se encontrarem e tudo. E, cara, eu acho que pelo fato de eu não fazer parte da banda nos anos 90, e ter passado por tudo que eles passaram que não é fácil, o desgaste ali da convivência não é nada fácil, eu acho que isso me deu uma certa vantagem nessa questão de ainda ser muito respeitado por eles e ser querido por eles e tudo. Eu vi isso agora com todas as restrições de encontrar e de tudo, mas assim, o carinho do Max na hora que ele me vê e tudo, né? Eu lá no show de Curitiba, no primeiro show, eu levei de BH pra ele 16 garrafinhas de maticouro, que é um Guaraná que só existe em Minas Gerais e que ele é fanático, assim, ele ama. Eu levei 16 pra ele, falei aqui, ó, pra você levar pros Estados Unidos. Ele falou, nossa, não vou levar não, isso vai acabar aqui. Vai acabar no show de São Paulo. Eu falei, é, isso é pra você tomar. Então, assim, pão de queijo ali, ama, mas não tem como ir e comeu aqui, mas não tem como levar, né? Mas, então, assim, eu hoje tenho esse carinho deles, tenho o carinho do Igor, tenho o carinho do Paulo e do Andrés, principalmente, e dou de volta esse carinho, esse respeito, sabe? Não aceito que falem mal dos caras comigo. Tem gente que chega perto de mim, como eu sou um cara que saiu do sepultura, tem gente que vem e fala, pô, você quer, você quer falar, seu velho, sabe? Fala isso pra pessoas negras lá, pra mim não, velho, fala pros seus amigos, pra mim não concordo com você, sabe? então não aceito, ah, Jaro, mas o sepultura é melhor ou pior com o André, com o Max, eu falo, cara, pra mim são duas bandas ali, né? Assim, é o sepultura, mas uma outra vibe, uma outra evolução, uma outra encarnação, até porque não tem como você comparar, são dois vocais muito diferentes, né? não é igual, sei lá, Johnny, que você pega e fala, não, esse vocal aparece muito, é o mesmo Pão de Anny pro Sidique, é, exatamente, você vai deixar aí, As pessoas costumam falar da fase do sepultura que tem duas, aí eu falo assim, meu, tem três, porque eu falo da do Jairo, depois que entrou o Andrés é outro sepultura, e aí depois veio a terceira. É uma segunda fase, exatamente. Porque não é só pelo vocal, é até pelo estilo, né? Claro, E com os Cavaleiras você tocou agora, mas você também já tinha subido no palco com eles? Já, já tinha, já tinha em Belo Horizonte, já tinha em outro lugar também, ou foram duas vezes em Belo Horizonte, se eu não me engano, já tinha subido no palco com eles. Sempre que o Max, sempre que eles vão, por exemplo, a BH, dessa vez eles não foram, mas sempre que eles vão a BH, eles, o Max dá um jeito de me ligar, alguém me liga, fala assim, o Max está me chamando um apel, assim, a gente tem até um amigo em comum, eu e o Max, que esse cara é o cara que pega o Max no aeroporto, é o cara que o Max confia, a Glória confia, e ele dirige, leva a galera para tudo que é lugar. Então, assim, e esse cara geralmente me liga e fala assim, o Max está me chamando no hotel, não fala para ninguém onde que é o hotel não, isso não vira bagunça. mas dessa vez, agora em 2022, deve ter sido também um sentimento diferente porque era com a The Troops abrindo, com a volta de pandemia, como foi, até sua participação depois, tocando com eles, contando com ele. foi endassado, que eu falei assim, cara, a banda chama The Troops of Doom, nós fechamos o nosso show com Troops of Doom e o Max me chama para tocar Troops of Doom, no mesmo à noite. Então, assim, o povo vai uma hora e vai encher o saco dessa música. Mas não, foi super bacana e é diferente, o jeito que a gente toca, do jeito que o Sepultura toca The Troops of Doom, A Troops of Doom, e o jeito que o Max toca hoje. Então, assim, existem diferenças nessas versões. A versão do The Troops of Doom, a gente fez questão de fazer a versão original, original de quando eu escrevia a música com eles e tudo. Então, foi muito legal. Dessa vez, realmente tem essa diferença. Teve essa diferença do, eu estou aqui com a minha banda, sabe, eu estou trazendo o meu trabalho aqui, tem gente aqui querendo ver, né, eu percebi que, sabe, tinha uma galera querendo ver o meu, The Troops of Doom. Muita gente, muita gente. Até no primeiro, no Overmetal Festival, eu vi isso lá, no primeiro show do Fabric, eu vi isso. É, no Fabric eu vi camisa, assim, eu falei, caralho velho, a gente nunca tocou, o Fabric foi o primeiro show. Mas eu acho que vai ficar super entendido aí para todos os fãs e para os caras do Crise, o Alex esteve com a gente aqui, mas até em São Paulo teve uma certa decepção, uma certa invejinha, tipo, porra, mas o show do Rio foi junto com os caras do The Troops of Doom, ah, o Jairo tocou com os caras. Não, como eu falei, eu acho que ia ficar claro no contexto, isso não tem nada a ver com o Crise, mas o combo, a casadinha do The Troops of Doom com os Cavaleras, porra, foi Curitiba e Rio, né? e bem aqui, é isso, e a galera... Onde que foi o presidente do Rio, não é Ribeirão que tocaram também? Aqui, teve aqui, mas uma outra, teve uma cidade do interior, eu não lembro. é Ribeirão. É Ribeirão. E aí vieram pra cá, né? Ele foi o último, eu acho, né? Acho que foi, sim. E o pessoal reclamou demais, eu tive, eu recebi muita reclamação disso, assim, reclamação nesse, igual você falou, do público mesmo, dos fãs falando, porra, cara, vocês não vão vir em São Paulo, velho, vocês vão vir, pô, legal, todo mundo gosta das bandas, mas assim, a gente queria ver vocês aqui e queria ver, inclusive, uma jump junto com os caras. E BH, cara, o povo ficou muito chateado, velho, muito chateado, de não ter nenhuma das duas bandas também, assim, mas foi uma questão de data, os caras estavam na correria muito grande, eles estão ainda numa correria, aí, agora, o Soulfly, né, vai fazer a turnê do Tottenham e tudo, já estão viajando, né, eu falei com o Mike Leão ontem, já estão viajando e tudo, acho que estão na Europa, se eu não me engano, então, assim, a correria é muito grande, parece que a data que sobrou para BH não era uma data, porra, plausível para o cara, tipo, segunda-feira, o cara falou, não, não vou fazer, porque vai arriscar demais, e um show caro, né, e aí, a gente acabou que só ficou com essas duas datas, cara, sinceramente, assim, o show de São Paulo, a gente foi convidado, a Damaris e o Bafo, que são que fizeram a produção aqui, chamaram a gente para fazer, falou, cara, a gente vai botar vocês, talvez vocês e o Cris e o Cavalero, só que a gente, cara, a gente pensou e ponderou muito, e a gente falou, cara, a gente tocou no Fabrique, em dezembro do ano passado, agora, há pouco tempo, seis meses atrás, sete meses, e a gente vai tocar em São Paulo, daqui, um mês e meio, dois meses, assim, daqui dois meses, em novembro, com o, o AEM Morbid, vai ser o início da turnê do AEM Morbid ali, vai ser Nordeste, depois já desce para São Paulo, então, a gente falou, cara, não vamos queimar cartucho demais, sabe, saturar demais, vamos esperar para a gente fazer, então, a gente mesmo escolheu, não vir dessa vez, e, e guardar um pouco as fichas para o show de novembro. E assim, para, falando na parte de, não ao vivo, mas de estúdio, eu, você falou, até falou que, quando gravou o Bestial, o cara, puta, eu quero que vocês saiam daqui logo, só que, por exemplo, The Troops of Doom, foi uma banda que vocês, praticamente, se conheceram na semana do show do Fabrique, em 2019, para ensaiar, tipo, olha a diferença da coisa, vocês montaram a banda na pandemia, fizeram dois EPs na pandemia, que saiu mundialmente, deu entrevista no mundo inteiro, sem se ver, sem se ver, nenhuma vez, e aí, tipo, a diferença de, dois anos, produzir isso, assim, tudo de forma remota. É, isso é muito, muito gratificante, muito bom descobrir isso, essa ferramenta, e se provar que essa ferramenta funciona, mas ao mesmo tempo, a gente é ou descui, e a gente sabe que o ideal seria todo mundo, morar perto e ensaiar no estúdio, toda semana, três vezes por semana, quatro vezes por semana, principalmente, para você, não só criar, toda essa sinergia, entre os músicos, mas principalmente, para você criar, desenvolver músicas novas, você chega no ensaio, e fala, por exemplo, todo show do The Troops of Doom, a gente fez três shows até agora, os três shows, nós precisamos ensaiar antes, juntos, uma semana, na semana do show, então, o que a gente tem hoje, no nosso contrato, quando a gente está muito tempo sem tocar, a gente, no primeiro show, a gente vai antes, para aquela cidade, que vai ser o show, e ensaia dois a três dias antes, durante dois a três dias, a gente ensaia no estúdio, e fica no Airbnb, ou na casa de amigos, e tudo, e no dia do show, a gente vai para o hotel, que já está sendo pago pela produção, e aí começa a turnê, começa os shows e tudo, no caso de Curitiba, a gente fez isso, a gente foi para Curitiba, três dias antes, ensaiou no estúdio, fechou o estúdio para a gente, ensaiamos lá, e aí no dia do show, fez o show, fomos para o Rio, fizemos o show, uma boa, aí não precisa ensaiar, nós vamos ficar agora, dois meses e pouco, sem ensaiar, então a gente precisa ir para o estúdio e tudo, a gente toca todos os dias, online a gente filma, toca, tira dúvida, todos os dias, a gente tem o set list do show, já pronto, da turnê toda que vai acontecer, então a gente ensaia em casa, a gente faz o que a gente chama de para casa, cada um faz o seu, mas é muito diferente, você juntar o Alex, por exemplo, como é que ele vai ensaiar a vocal em casa, ficar gritando no quarto sozinho, eles põem ele para fora do prédio, então assim, ele tem que ir para o ensaio, e forçar mesmo, porque ele vai ter instrumento comendo em cima dele ali, então ele tem que sentir aquela atmosfera, então isso é muito importante para a gente, agora, como a gente mora, cada um no estado, quer dizer, eu e o Xandri moramos em BH, mas a gente mal, mal encontra, o Alex no Rio de Janeiro, e o Marcelo, uma hora de Porto Alegre, no meio da Serra Gaúcha, em Carlos Barbosa, a gente não tem como fazer isso, então, a gente não pode parar de produzir, a gente vir e fala, cara, vamos fazer um disco, vamos, tem umas ideias aqui, ah, tá aqui, grava a sua ideia e me manda, que eu vou botar aqui no meu estúdio, ah, beleza, vamos mandar isso para fulano, para ele mixar, entendeu? Até mesmo coisas extras, que vocês fizeram, tipo, gravar um cover com o Fogaça do Oitão, e lançar, e lançar, mas esse foi no estúdio, foi no estúdio lá em Niterói, tem vídeo e tudo, a gente gravou com o Fogaça lá, e lançou extra banda, não é nenhuma coisa que a gente... É o cover do Titãs. É o cover do Titãs, em lugar nenhum. Em lugar nenhum. E aí, e a gente tem vontade de fazer isso com outros músicos também, né? Mas, por exemplo, no Antichrist Reborn, que eu já fui para o Sul e gravei as guitarras, junto com o Marcelo, e o Alex foi para o estúdio no Rio, e gravou online com a gente, quer dizer, a gente ali assistindo a gravação, e falando, não, muda isso aqui, faz isso aqui, conserta o inglês aqui, erra o inglês aqui, porque muitas vezes a gente queria que ele falasse uma coisa meio, Max fazia nos anos 80, tipo, evil, fala um evil, isso, evil, é assim mesmo. Então a gente acabava dando uma tosqueada no que estava muito perfeitinho também, para ter a cara nos anos 80, para ficar natural. um lance que assim, foi legal, que as pessoas entenderam, é que desde o dia 1 do The Troops of Dawn, você deixou claro, eu não vou reinventar roda nenhuma, eu vou andar com a roda que eu andava na minha época do Sepultura. E aí até o Alex, vocês colocaram aquele efeito de vocal que tinha nos anos 80, que é um reverb, que é um reverb, aí tem o que o Alex até fala para mim, essa aqui é para você, que tem uh, que é do Tom Warrior, Celtic Frost, tem essas coisas, que assim, é isso que você queria, é isso que eu queria, eu queria, eu queria, eu falo isso sempre, eu não quero reinventar nada, eu não quero inventar nada, inventar roda, descobrir o fogo, nada disso. Se alguém está procurando alguma coisa nova na minha banda, não vai achar, porque eu faço um som hoje, a gente faz um som dos anos 80, porém, o que era feito nos anos 80, mas com as ferramentas de hoje, para que o mercado fale, cara, até que o Max falou isso comigo, quando a gente fez aquela Antichrist, que foi uma colega, eu, ele e o Igor, o Max falou isso, falou assim, cara, a música está boa para caralho, daria para gravar isso hoje, ela ainda está na moderna, não sei o que, eu falei, porque era tosco, você não sabia gravar, não sabia afinar, não sabia tempo, não tinha clique, você tem tudo, grava a guitarra, grava o bate, o cara vai lá, põe no clique lá para você, valeu, agora me vira para fazer ao vivo, e aí você tem toda uma sonoridade, você tem uma coisa bacana, então, a minha intenção era pegar algumas músicas, que está a minha autoria com os caras do Sepultura dos anos 80, e regrava-las exatamente para sentir essas músicas no mercado de hoje, entendeu? e a banda tem toda essa atmosfera dos anos 80 naturalmente, não é algo que a gente, ah, eu vou ter que fazer uma música assim, não, é natural, as minhas influências são as mesmas que eu tinha nos anos 80. E ele dá essa sensação, se o Marble Vision tivesse sido produzido, hoje ele soaria, eu acho que sim, ele traz esse aspecto, mas para você foi meio, é igual andar de bicicleta, cara, porque, você, quando pegou a guitarra e falou, quero fazer esse som, sai. Igual andar de bicicleta, sai, sai, quando eu pego a guitarra e faço qualquer, qualquer coisa, de forma natural, como se você não, mandasse a sua mão tocar, você está lá e vai fazendo, ah, deixa eu curtir aqui, sai alguma coisa parecida com o death metal dos anos 80. Ou é isso, ou eu desligo a guitarra, pego o violão e faço um blusinho, fico tocando um blusinho ali, de boa, ou então, cara, farofa dos anos 80, ou então eu pego a guitarra e falo assim, eu vou tocar um Motley Crue. Se eu tivesse uma banda, como é que eu faria um Cinderela? Sabe, aí eu pego, sabe, aí eu pego uma coisa e começo a plagiar um Cinderela, ali brincando e tudo, eu falo assim, oh, que doido, tem um vocal assim, bem agudinho, não sei o que, porque são as coisas que eu gosto e que naturalmente fazem parte, assim, da minha estrutura musical, quer dizer, quando eu penso em música, eu penso no death metal e no thrash dos anos 80 e gosto muito do que a gente chama de farofa, Motley Crue, uma das minhas bandas prediletas, que é até uma coisa ali que veio com o Kiss, veio com o Kiss, então eu respeito muito, esses caras e gosto muito, então quando eu quero brincar assim, igual outro dia eu fiz um podcast com o pessoal do Sul também, eu brinquei, os caras, o que você quer fazer? eu falei, quero fazer o que está mais rápido, tocando assim ao vivo, foi bacana pra caramba, então eu gosto de tocar esse estilo também. Você era do tipo que eu ouvia os hards escondidos nos anos 80, tinha que cuidar? Ouvia, hoje eu não escuto, hoje eu ponho a cara a tapa mesmo, eu toco ao vivo com o culete do Troops of Doom, mas se você abrir o meu culete, é uma camisa do Motley Crue. Isso é sensacional, isso é sensacional. Eu sou um ovelho em pele de lombo. Nossa, tá tipo eu, né? Eu também sou assim, cara, quem falar que não gosta, tem problema. Eu falo, desculpa, eu falo que tem que ser muito de mal com a vida pra não gostar de hard rock. Não, cara, você ouviu um dia os girls girls e falaram, isso é uma bosta. Eu falo que todo mundo gosta, até quem acha que não gosta. Sabe? É isso mesmo. E na questão de covers ainda, que eu esqueci de mencionar, vocês gravaram a Deusurper do Celtic Frost, né? Foi. Essa foi, como que vocês entraram inconsciente e falaram, puta, tem que ser a Deusurper? Ô, Batalha, as nossas reuniões, cara, chegam a ser muito engraçadas por causa disso, porque assim, elas não duram 15 minutos, assim. Talvez por causa dessa coisa da distância geográfica entre nós e não poder encontrar tudo online, tudo, WhatsApp, grupo, e etc., a gente, a gente acaba se obrigando a ter resoluções muito rápidas sobre os assuntos. Então, assim, cara, se a gente ficar aqui discutindo e não sei o que, não sei o que, não adianta. Então, nós vamos ter que resolver. Então, assim, o que vocês querem fazer, cara, de cover? O que você pensa? E o Marcelo, cara, eu acho que a gente poderia fazer ou um Celtic ou um Slayer, mas o Slayer é uma banda muito grande, icônica, não sei o que, pô, faz um Celtic ou faz um Hellhammer ou faz um tal coisa aqui. Aí o Alex, pô, o Celtic é massa. E qual música? Ah, pode ser essa, essa ou essa, ou essa aqui. Ah, então essa fechou. Entendeu? Então, assim, a coisa é muito rápida, assim, é uma coisa que eu sempre falo, falo com meus filhos, falo com a minha esposa, falo com meus amigos. Quando a gente montou a banda, o Alex e o Marcelo, que o Xandrinha entrou, depois que a gente formatou a banda, que eu chamei ele pra ser da banda. Quando a gente montou, o Alex e o Marcelo falaram assim, Jairo, essa banda, ela tá sendo montada em volta de você. Você é o arcabouço da banda. Então, assim, nós estamos à sua volta aqui, cara. É uma banda que a gente quer que você seja, apesar de você ser o guitarrista ali e nem gostar de solar, mas você é o frontman da banda. Você é o nome principal da banda. Você é o cara mais famoso, você é o cara que ajudou a fundar o Sepultura, você é o cara que escreveu o Bestial junto com os caras e o Mob de Vígios, você é conhecido no mundo inteiro, você é respeitado. Então, por que não? Então, nós estamos fazendo uma banda que vai se chamar The Troops of Doom. Vai ter todos esses links com o Sepultura dos anos 80 é a sua banda, né? Então, quando eles me falaram isso, eu passo um dia, eu fiquei pensando naquilo, e falei assim, beleza, nós vamos fazer o seguinte, e eu lembro disso, eu fiz isso, que eu lembro do livro do Rush, do Jed Lee falando isso. Eu falei o negócio seguinte, cara, a primeira coisa que nós vamos fazer na nossa banda é estipular quanto que cada um vai ganhar. Caso dê certo, nós vamos vender merchandising, nós vamos ganhar cachê de show, nós vamos vender disso, nós vamos ter direito autoral, vai entrar royalties, etc. Então, nós estamos lutando para isso. Então, cada vez vai entrar mais. Então, nós vamos definir quanto que cada um ganha. Eu, você, Marcelo e o baterista, que porventura vai entrar, a gente não sabe quem é. E eu decido, a partir de agora, já que eu sou o frontman da banda, que nós vamos ganhar o mesmo tanto. Nós vamos ganhar 25% cada um. Isso, independente de eu ser mais famoso, mais bonito, mais cheiroso, mais inteligente, mais burro, mais magro, mais gordo, não interessa. Nós vamos ganhar 25% cada um. E o batera que vem aqui entrar, pode ser um, Zé Ninguém, ninguém vai saber quem é. Ele vai ganhar o mesmo tanto que eu vou ganhar. Porque com isso, cara, a gente já quebrou um problema que toda banda tem, que é o problema do ego. É isso mesmo. Que aí, cara, a gente não vai brigar. Ninguém nunca vai virar para mim ou para o outro e vai falar, ah lá, o Jário. O Jário tem uma Ferrari e eu tenho um Fiat Uno. Até porque o Jário não dirige, ele nunca vai ter uma Ferrari. Então, eu nunca vou ter Ferrari nem Fiat Uno. Vou ter um carrinho de Rolimã. Mas assim, ninguém vai chegar e falar, ah lá, o cara está ganhando. Às vezes, até a esposa do cara, isso acontece muito em banda. Fulano, dona mãe que eu sei, a casa dele, não sei o quê. Tem duas piscinas, na nossa só tem uma. A gente mora em tal lugar, não vai acontecer com o Júlio de Salvador. Por quê? A gente definiu desde o início que todos vão ganhar igual. Se alguém vai gastar igual, aí é problema deles. Mas assim, todos vão ganhar igual. Independente da fama, do sucesso de cada um. Então, isso já me tirou metade das dores de cabeça que eu teria com a banda. Então, a gente não briga. Então, agora, o problema não é ego. O problema é qual música que nós vamos fazer? Qual cover que nós vamos tirar? Convidado que vai ter. Qual convidado que vai ter? No disco, teve o João Goto, que gravou A Queda, e o Alex e o Moisés, que fizeram a necromancia com a gente. E teve música com o Jeff Becerra, do Pozé. Jeff Becerra no segundo EP e tudo, que foi super bacana. Gravou na cama. O cara saiu do hospital, foi pra casa e gravou deitado na cama. Então, assim, cara, eu acho que isso já resolveu metade dos nossos problemas, de não ter que discutir sobre dinheiro. então vamos discutir sobre música, sobre, né? E a outra coisa é que nós definimos isso, a gente quer fazer um som que seja, que tenha um link muito grande nas bases dos anos 80. Então, se alguém chegar e falar assim, cara, vamos botar um teclado assim? Não. Não, é? Não tem, vamos botar aí, não. Eu não quero evoluir pra algo, sabe? Eu quero fazer bem feito, fazer sempre, e ter minha legião de fãs ali e tocar, velho. Ficar viajando e tocando é o que me alimenta. E tendo dois artistas gráficos na banda, mas vocês recrutaram outras pessoas pra trabalhar arte de capa, né? Porque, pô, o Vasco é conhecido mundialmente, fez capa do Slayer, tudo, e você trabalha com essa parte também, muito, né? E aí, se tiver o Aljarrinha pra conectar com o passado, com a sepultura. Fez a capa do Bestial e fez a nossa última capa, Do Antichrist Rebolling com a mesma paleta de cores, né? Porque quando a gente fez o Bestial Devastation, tá aqui, ó. Quando a gente fez o Bestial, ele usou as cores que ele queria. E quando foi pra cogumelo, foi rejeitado, porque na época cobrava-se por cor a gráfica. Ah, era mais caro, né? O João virou e falou assim, só pode três cores. O João falou, putz, velho. Voltou pra ele, ele fez de novo a capa com três cores. Ele usou branco, preto e vermelho aqui. Branco não. Branco já é a própria própria. Ele usou um vermelho com um laranja, um preto, um negócio assim. Eu sei que tem três cores nessa capa. Deve ter um beijinho aqui. Mas se você olhar, é três cores. Quer dizer, no máximo. Aí nós viramos pra ele e falei assim, cara, usa as mesmas cores, né? Nossa. E aí ele fez a capa do Antichrist com as mesmas cores. Esse já é o Alex, que é um outro artista lá de Belo Horizonte, que fez, a gente já foi com aerógrafo e tudo. a primeira ideia do cara era botar uma guitarra na mão do diabo. Aí ele falou, cara, vou botar uma guitarra na mão do demônio. Eu falei, o demônio não toca nada. Só pra botar porra nenhuma na mão do diabo. Os caras tinham umas ideias, assim, vocês são do rock, né? Então vou fazer aqui um cara fumando um, assim, como... Não. Não eles. Sempre tem um negócio de moto, de tatuagem. Bota uma cabela pegando fogo. Ou uma mulher de biquíni. E na gringa, como é que é? Porque, cara, foi bem recebido pra caramba. Tem já... Vocês já estão começando a arquitetar uma turnê gringa? Cara... É solo? Ou existe uma possibilidade de cair num circuito aí abrindo por uma banda grande? É, a gente vai abrir na América Latina inteira em novembro agora e fevereiro do ano que vem o Aemold, né? E a turnê foi dividida em duas etapas. Então vai ser uma no final desse ano, mas no início do ano que vem. E tinha coisa que era pra ser em 2021 e foi adiado. Foi adiado. Igual da pandemia. É. Então, assim... Então... E foi entrando data agora, né? Essa semana entraram três datas na turnê que a gente não tinha agora pra novembro. Entrou Brasília, é... Entrou mais uma... Fortaleza, Brasília e... e Paraguai. Então... E tem Campina Grande também. Campina Grande com o Demist. Com o Demist, é. Só que essa não é parte da turnê. Ela é em outubro. É dia 8 de outubro, lá em Campina Grande. Na Paraíba, que é o primeiro show que é a primeira vez que eu vou tocar lá também. Então, assim, a gente tá com a... A nossa gravadora é a Alma Mater, né? Que é do Fernando Ibero, do Muspel. E o Fernando, além de ser um cara sensacional, um grande amigo, ele é... ele é fã da banda, assim, ele adora a banda. Então, ele falou, cara, eu vou lutar com todas as minhas armas pra vocês virem pra Europa ano que vem. E a gente... É uma... O que tá acontecendo hoje é uma coisa que a gente nunca imaginou, né? Que tá acontecendo. É que a pandemia atrasou tudo. Então, agora tá tendo engarrafamento. Ah, é. Então, agora... Tá tudo represado, né? Essa semana eu recebi as datas, hoje mesmo, e mandaram as datas todas da turnê fechada de novembro. Mandaram todas as datas. Do dia 12 de novembro ao dia 27, sei lá. 26, 27. Mandaram todo dia show. Beleza. Aí eu baixei do lado as datas do Berrimoff com o Arch Enemy na América do Sul. Cara, nós vamos fazer assim, eles vão fazer assim, ó. Aí nós vamos fazer assim, eles vão fazer assim, aí nós vamos fazer assim, aí nós vamos fazer assim, nós vamos quase encontrar em todos os países. só que três dias depois, três dias antes. E isso é muito perigoso, né? No sentido assim, o público vai ter que escolher, porque ninguém sabe vendo tudo que é show. Isso só essas duas turnês, não estou falando. No resto. Se vai ter outra coisa lá, banda local, festival local, outra banda de fora. Então, assim, o pessoal até fala, não, são dois estilos bem diferentes, assim, é o bem death metal ali do Iron Morbid com o The Truths of Doom e o outro é Be Reimorph, Arch Enemy e tudo. Cara, mas são bandas muito grandes, são shows muito bacanas e tudo, eles vão tocar no Brasil, inclusive. E a gente vai estar mais ou menos pegando quase que as mesmas semanas ali juntos. Então, assim, na Europa é a mesma coisa, está um engarrafamento, assim, sabe? É todo mundo saiu para tocar e está tocando e lançando o álbum e correria, correria. As fábricas não tem como entregar, o vinil do Antichrist, saiu na Europa, acabou, está custando a sair a segunda pensagem. O do Brasil não saiu a primeira pensagem ainda, estava previsto no mês passado, vai sair só em setembro. Então, é... Interessante que vocês deram sold out, assim, de fita cassete, vinil, de tudo. De tudo, CD, tudo que vocês lançaram. O Silvio Golfetti lançou nossos CDs no Brasil, os três, os slipcase e tudo, da Voice Music, ele falou isso, ele falou, cara, acabou, se ele me ligava, acabou. E é engraçado que a gente, nos primeiros álbuns, nos dois primeiros, a gente fez acerto com ele de álbum, tipo assim, cara, em vez de dinheiro, mexer com dinheiro, me manda umas caixas de CD que eu vou dar para a galera, vou levar e tudo, vou fazer, distribuir. E ele me ligava e falava, aquelas caixas que eu te vendi, você me vende de volta? Porque o meu acabou e eu preciso mandar para a Argentina, eu preciso mandar para a galeria, os caras da galeria do Rota estão me enchendo o saco. Já está preferindo pagar em dinheiro que em alma. Então, assim, a gente está muito feliz com isso, muito satisfeito com isso e muito orgulhoso disso. Não, isso daí é... A hora é alinhar tudo para ir para a Europa, fazer uma turnê bacana na Europa. Eu acredito que no segundo semestre de 2023 é o que vai rolar. E festivais também pode colocar a banda. Festivais de verão e tudo. Isso até o Fernando Ribeiro, que ele tem uma equipe legal da gravadora, né? o Fernando tem e ele tem muita experiência também, os caras tocam todos os festivais e tudo. E o Muspel também está comemorando agora, se eu não me engano, 35 anos. Eles fazem bastante coisa, até relançamento, muita coisa. O Muspel sempre fez um show bom, né? Sim, um show do Muspel. Eu nunca vi pessoalmente ao vivo. É muito legal. É um estilo de som que eu gosto muito, porque tem essa coisa do gótico ali, do Mains Sees of Mercy ali, né? Eu gosto muito. Porque eles têm um álbum sim, Pecado, que é bem denso, gótico assim, legal pra caralho. Eu adoro o Muspel, né? Eu conheci eles em 97, quando era Hold do Angra, eles tocaram no mesmo festival, na Itália. Ah, sim. Então aí depois veio pro Brasil, cheguei a entrevistar várias vezes. Eu vou o Fernando quase todo dia, por áudio. E é muito engraçado, cara, porque ele manda aquele áudio bem português, e ele manda um áudio, por exemplo, de seis minutos, ele começa o áudio assim, Jairo, mestre, tudo bem? Espero que seja tudo bem, e por acampo, caro, não sei o que, não sei o que, estamos a tocar e procurar, não sei o que. Aí fala seis minutos, no final ele fala, um grande abraço, Jairo, mestre, que é Fernando, o Muspel. Eu falo, ainda bem que avisou. Eu não ia saber. Ainda assim, esse sotaque, pô. Então não ia saber. Eu achei que era algum parente de Minas, Sim, cara, de Manaus, alguém assim. Tem uma coisa muito legal que você fez. Eu se apresenta. Não, eu queria falar da parte dos videoclipes, do The Troops of Doom, que lá sai muito lírico em vídeo, aproveitando a pandemia, mesmo vocês não podiam se encontrar, tal. É verdade. Só que aí teve um clipe, do Whisper in Dead Worlds, que você fez até o roteiro, né, meu? Foi. A Whisper eu fiz o roteiro, eu ajudei na direção, eu fui co-diretor ali, fui para o Rio de Janeiro, que foi onde foi filmado e tudo, porque usou ator, usou essas coisas, né? Até então a gente não tinha como usar a banda. A banda não tinha, por causa da pandemia e da distância, a banda não tinha como se juntar no videoclipe. Aliás, até então, até o lançamento do Antichrist Reborn, a banda nunca tirou uma foto junto. É, era montagem. Todas eram montagem. A gente tirava com um celular e um fundo branco em casa. E aí o Marcelo, com a arte dele, ele colocava a gente junto. Então ele falava, Jário, eu vou tirar uma foto sentada num banquinho, segurando um cabo de vassoura. Eu ficava lá assim. Aí ele se transformava numa bengala com um demônio na ponta e um trono e os caras atrás e tudo. E é assim que a gente teve que criar, né? As coisas para desenvolver. E aí depois a gente encontrou e fez fotos. O nosso último videoclipe, né? Da The Tron and Messiah, que é um preto e branco também, que é o último que nós fizemos, né? Que tem uma menina numa cabana, no meio da floresta, que é bem bacana. É uma homenagem ao Evil Dead, ao filme Evil Dead e à Bruxa. E esse a gente foi, todo mundo para BH, fazer a parte da banda juntos. E a banda está tocando junto mesmo e tudo. Foi bem bacana. Mas é isso. Até então a gente não tinha como fazer videoclipe da banda tocando. Tinha que ser algum ator, alguma coisa assim, ou então Lilick Vídeo, que geralmente a gente fez muito com o Perna. É, de Genocídio. Porque ele é um cabeção nessa área. Teve com a gente aqui. É, um cara fantástico. O Perna fez com a gente. Ou então esse que eu ajudei a dirigir no Rio de Janeiro, que foi com ator. Muito legal. O Marcelo fez o da Confessional. Isso. É o Marcelo que fez em casa. A gente comprou umas imagens, ele juntou tudo e fez. É muito legal essa parte. Meu, eu queria finalizar o nosso papo com uma curiosidade que eu tenho. Vocês gravaram as músicas da sua fase do Sepultura. Pode até, porventura, gravar mais. Gravar o Celtic Frost, o Titãs. Se você fosse tirar da cena mineira, existe alguma possibilidade, por exemplo, de você gravar um sarcófago, um mutilator, um chacal, sei lá, até um overdose que você falou. Alguma coisa daquela cena que você falasse, puta, essa daqui eu poderia gravar. Que aí entraria naquele papo entre vocês de 15 minutos. Pois é. Na verdade, a gente teve um papo desse. A gente já teve um papo desse, sobre gravar outra coisa que não seja o Sepultura da minha época, que seja da minha época e que seja de Minas. E, cara, eu vou te falar que eu tenho algumas coisas que eu gravaria, mas se eu fosse te citar agora uma música que eu gostaria de gravar, de regravar, com um pouco de licença poética, podendo mudar, não mudar a música, mas incrementar, eu gravaria um sarcófago. Eu gravaria talvez a Nightmare do sarcófago. Legal. E ia ficar um negócio legal. É, eu não sei se os caras iam curtir, mas assim... Ah, não sei. Não sei se o João ia me dar o direito, eu não sei qual que é a editora dele, se é a prova que eu comendo, mas eu iria atrás, assim, sabe? Eu tinha vontade de gravar uma música do sarcófago, assim. Porque eu acho uma banda extremamente representativa também, né? Foi. E que durou muito pouco, né? Se você for ver, assim, ela teve algumas mudanças de formação e durou pouco. O Multileitor está de volta agora, né? Eu acho que eles têm grandes músicas também, tem coisas muito boas. Ah, tem muita banda de lá que eu acho muito bacana. O Overdose eu não regravaria, porque tem um estilo muito diferente do nosso. Seria meio que... Eu estragaria a música dos caras, né? Falando nisso, eu vou fazer, eu não vou citar nomes, mas eu vou fazer uma brincadeira com os amigos de um podcast, que eu acho que é de São Paulo, ou se não me engano, do Sul, que os caras me pediram isso. Falaram assim, cara, a gente quer que você regrava com uma banda, aí nós fizemos uma banda de várias pessoas daqui de São Paulo. batera, outro cara, eu na guitarra, um cara no vocal e um outro baixista. Você vai pegar uma música, você vai escolher uma música de uma banda nada a ver com death metal, nada a ver, e muito moderna, e vai fazer uma música deles, death metal. Você vai pegar uma música e vai fazer death metal. E aí eu estou trabalhando nisso agora. Estou em casa, quebrando a cabeça para fazer isso. Para escolher qual? Já escolhi, já escolhi, já estou fudendo a música. Mas o Six Feet Anders tem o Graveyard Classics lá, que na pegada deles, um é só com esse, e o outro é com cover. Eu sei que sua agenda já deve estar mega lotada com tudo isso que está acontecendo, mas não dá vontade de fazer um disco com umas hardeiras, uma farofada com peso. Dá, dá, dá. Eu tenho muita vontade de regravar coisas com peso e tudo, sabe? Coisas velhas, né? O problema é você pegar a coisa moderna e levar para os anos 80. Vou pegar essa banda e transformar isso num death metal dos anos 80, sem soar moderno. Uma banda extremamente moderna. Agora, outra coisa é você pegar uma coisa antiga e fazer. Talvez seja mais fácil. Mas eu tenho muita vontade de fazer isso. Eu sou muito fã de Johnny Cash, por exemplo. Eu tenho muita vontade de pegar um Johnny Cash e transformar numa coisa como se fosse um Danzig mais pesado, assim. Meio Ground Vision, uma coisa meio Danzig, meio Motorhead. E ao mesmo tempo com aquela pegada do Johnny Cash, né? Aquela coisa que você sente meio um climão pesado, assim, né? Uma coisa, uma tristeza no ar. O Johnny Cash tem essa coisa. Então eu tenho muita vontade de fazer isso. Mas é isso que você falou. A agenda, eu tenho que focar nas coisas, né? Então, assim, acabei de casar, né? Então eu tenho que focar no meu casamento, eu tenho que focar no Troops of Doom, que é uma banda que está dando bastante trabalho, ainda bem, e tem muita coisa pela frente e tudo. Tem turnê, tem muita coisa para fazer ainda. A gente é uma banda nova, uma banda de dois anos, com três shows na carreira, quer dizer, isso não é nada. Então a gente ainda tem muita coisa para fazer e para receber o respeito da galera. Então, acho que agora é isso. Vamos ver. Quando tiver um tempinho, eu pretendo fazer alguma coisa. E eu nunca falei isso, talvez, em uma entrevista, mas eu escrevo também. Eu sou escritor. Assim, eu sou escritor, mas eu nunca editei um livro. Mas eu tenho livros, eu tenho histórias minhas, eu tenho coisas minhas. assim, ficção, romance, romance no sentido de ficção, de algo ficcional. E eu tenho, nos últimos cinco anos, talvez, eu tenho sido muito procurado por editoras para fazer um livro sobre a minha vida no período de sepultura. Que não seria um livro dedicado à sepultura, seria dedicado à minha vida, mas com a sepultura como pano de fundo ali. Então, isso dá muito trabalho. Porque antes de eu começar a escrever, eu mesmo tenho que fazer uma pesquisa muito grande. Então, eu tenho que ir por... Eu tenho, por exemplo, pessoas como minha grande amiga Tuca, daqui de São Paulo. Eu tenho que ir na Tuca e pedir para ela informação que eu não lembro. Que eu estava lá, mas não sei. Ela tem fotos que eu não sei. Ela tem fotos do sepultura que nem o sepultura tem. Essa do... Quando o Andréas estava lá que você ensinou, ela tem. Ela tem. Ela tem. Eu mostrando para ele. Ela tem tudo isso. E ela foi testemunha de muita coisa. Então, ela é uma pessoa que me serviria muito para isso, para trazer essas informações para o dia de hoje. Mas eu não tenho tempo para fazer isso agora. Infelizmente. É bom torcer, porque tem até a editora do Fernando Ribeiro, é gravadora e editora também. Exatamente. É uma mater. É uma mater. O Fernando é escritor. É, ele é escritor, já lançou muita coisa, né? Pô, eu queria agradecer o papo legal, Jair. Eu falo demais, né, cara? Não, é sensacional, cara. Poder ficar o dia inteiro aqui. Mas eu queria... Eu só fazia em duas partes, eu estava do caralho. Eu queria dar boa sorte para The Troops of Doom, que como você falou, está começando, assim... É legal em tão pouco tempo ter acontecido tanta coisa boa para o The Troops of Doom, que tem um... Assim, está com um nome no mundo inteiro. E assim, eu falo, não é nada por acaso e vocês provam porque vocês estão provando com trabalho. Exatamente. E trabalho frequente. Então, por isso que eu parabenizo e vai ter coisas muito maiores para a banda. Valeu, obrigado. Obrigado, obrigado. Parabéns, parabéns. Obrigado, galera. É isso aí. Valeu mesmo. Valeu, Jair. Sucesso, viu? Tá bom. Meu, quem curtiu, aperte o joinha aqui embaixo. Quer se inscrever, aperte o... inscrição, né? Inscrever-se e para atualizações o nosso Hell's Bells. É isso aí. Ficamos por aqui. Muito legal o papo hoje. Até a semana que vem no Bate Cabeça, direto do Dark Dragon Studio. Dark Dragon! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri